A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma! Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Na o chapéu do clube! Tenha uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfados. Está começando Sociedade Pritiva com Renanine Carreira! Legenda por Sônia Ruberti Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje um programa que eu estava querendo muito tempo fazer e eu estava esperando a pessoa certa aparecer. Há um tempo eu falei sobre o amor exigente. Amor exigente é uma ideologia que serve para a vida como um todo. Mas também e principalmente serve para lidar com pessoas adictas. Adicção de qualquer tipo é necessário um tipo diferente de amor. Quando eu falo amor, não estou falando amor no sentido platônico, não estou dizendo amor sexual, estou dizendo amor que você sente pelo ser humano. Uma forma de você lidar com a pessoa que você gosta e que está em algum tipo de adicção. Inclusive, é importante lembrar que a adicção serve inclusive para jogo. Jogo de cassino, jogo de baralho e também o jogo de computador, de videogame. Obviamente são casos mais, geralmente são casos mais brandos, né? E eu estava procurando a pessoa precisa para trazer no programa. E eu tive a honra de conhecer um canal maravilhoso. Esse canal vai estar na descrição. Hoje quem vem me ajudar a entender melhor como funciona o amor exigente é o nosso querido Chico Saldão. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Ana. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Eu já sou seu fã. O seu canal vai estar na descrição. Eu assisti seus vídeos muito. Aprendi muita coisa. Achei muito bonita a abordagem que você tem. Você tem uma abordagem diferenciada. Não é uma abordagem... Você tem uma abordagem que não é de tratar o viciado como coitadinho. Mas também você... A gente vai conversar sobre muita coisa, Chico. Eu tenho muita coisa para te falar. Você também é contra a abordagem bruta. De jogar na rua. De mandar matar. Isso aí também você não concorda. Ô, Chico. Como é que foi a ideia de você criar o canal no YouTube? Como é que surgiu isso? Olha, eu assisti muitos cursos em Mogi Miri do Amor Exigente, né? E aí um dia eu resolvi... Resolvi fazer um vídeo simples, né? Cinco minutos de vídeo e colocar no YouTube e ver como é que funcionava, né? Baseado nas minhas experiências adquiridas no Amor Exigente, nesses cursos, nas minhas músicas, nas minhas procuras, né? E pelo fato de eu me descobrir também em um doente que foi às drogas, né? E agora em maio, agora em maio dia 25, eu completarei 60 anos limpo de maconha e anfetamina. Então, a minha trajetória foi essa. Daí pra frente os vídeos foram surgindo, a experiência foram aumentando, foram crescendo. A busca por conhecer essa minha doença também foi muito grande. É muito grande, continuo buscando esse conhecimento. E aí surgiu a ideia do vídeo. O vídeo deslanchou e... Agora a gente tá aí, né? Com cento e poucos vídeos prontos. E eu tô com um na agulha agora pra fazer, mas eu tô repensando, né? Tô repensando se... Se é... Se devo fazer ou não, né? Entende? Chico, você... Eu não gosto de falar sobre esse assunto. Se você não quiser, podemos... Não precisamos falar. Mas é que eu acredito que é muito relevante. Você entrou nesse mundo da... Da adicção, do vício. Você falou que foi por coisas mal resolvidas, inclusive entre você e o seu pai. Como é que você, hoje, com a sua experiência de vida, E com tudo que você tem pra ensinar pra mim e pros ouvintes, Como é que você enxerga que foi sua entrada no vício e a ligação com a família? Olha, é... Eu vou falar disso na sexta-feira, na região internacional do Amor Exigente, Falar sobre o princípio da culpa, né? Eu fui buscar a minha culpa. Eu fui tratar da minha culpa, porque minha filha tava nas drogas. Eu entrei no Amor Exigente porque minha filha tava nas drogas, né? E eu fui buscar um conhecimento pra poder ajudar ela a sair das drogas. E lá eu acabei descobrindo a minha doença também. E aí eu fui buscar também, lá no meu passado, lá nas minhas raízes familiares, A resposta que eu buscava do porquê eu estava na... Estive nas drogas lá, na minha juventude, Porquê eu tentei suicídio duas vezes. Eu fui buscar isso aí, né? Eu fiz um trabalho de psicologia por conta própria, né? Sem procurar uma faculdade, nada disso. Fui buscar eu mesmo por minha vontade. E buscar as respostas, as respostas que eu preciso. E realmente foi o meu pai, a minha mãe, né? Não tanto o meu pai, mas a minha mãe. Minha mãe me bateu muito dos seis anos aos doze anos. Porque eu tinha a fimose costurada, a fimose completa. E eu não sabia se eu era homem ou era mulher, naquela idade de criança. Porque eu tinha um membro que doía. Um membro que doía. E eu não sabia se eu era ali na minha criancice ali, né? Na minha vida ali, aquela coisa de criança, A minha mãe achava que eu ia ser gay, né? Na época era viado, né? E aí a minha mãe entrou em desespero. Até que um cidadão, né? De um cavalo, montado num cavalo, Na rua que eu morava, passava boi, passava cavalo, passava boiado. Esse cidadão falou pra ela, Olha, Josia, mete o cacete nesse moleque, Que ele vai aprender a ser homem. Aí a minha mãe passou a me espancar. Dos seis anos aos doze anos. Aos doze anos ela parou. Eu tive uma atitude radical com ela. Não lembro qual. Apagou da minha memória. E aí ela parou de me espancar. Isso aí criou um trauma em mim, né? Criou o quê? Insegurança e medo. Então eu fui buscar nas drogas, Mais pra frente, A segurança que eu não tinha. E o medo que eu sempre tive. Então isso aí marcou pra sempre, né? Não tem como. O dependente químico é uma pessoa que tem Insegurança e tem medo. Fruto de algum Algum probleminha que teve na família. Nem sempre. Assim como o meu, né? De espancamento. Às vezes é autoritarismo. É abandono. É uma série de fatores Que levam. Porque veja bem. Uma criança, Ele tem, Ele se apoia no pai e na mãe. São os seus, São os seus, Protetores, né? São aquelas pessoas que eles sentem, Que eles sentem confiança E segurança. Aí como é que ele vai sentir segurança Num pai prepotente, arrogante E autoritário? Não vai. Como é que eu vou sentir segurança Na minha mãe Que me espancava dos 6 aos 12 anos? Não vou. Não vou ter segurança. Vou dormir com medo todos os dias. Isso aí se arrasta Pro resto da minha vida. Não tenha dúvida. Eu tenho a insegurança, Eu tenho medo até hoje. E isso faz parte, Essa é a minha doença. Minha doença mental Que me levou Às drogas Na minha juventude E fora As outras besteiras, né? As outras compulsões Compulsões pelo esporte Compulsões de andar de bicicleta Arriscar a minha vida Isso eu faço até hoje Eu preciso de desafios Eu preciso de correr riscos Isso faz parte da minha doença Agora Tem cura? Não, não tem cura Não tem Tem controle Certo? Eu com 70 anos Eu estou com 77 Com 70 anos de idade Eu andava na rua Da minha cidade de Caraguatatuba Com uma bicicleta sem freio Alguém pode explicar isso? De uma maneira concreta? E radical? Certinha? Não tem explicação Isso é fruto da minha doença mental Que está lá atrás Que veio lá Dos 6 aos 12 anos de idade Então Hoje eu tenho um barco de alumínio Que eu vou pescar no mar E ele entra água Agora quando ele entra muita água Eu tenho medo Aí eu venho embora Vou tratar de arrumar Então arrumei Entendeu? É medo Mas é um medo calculado Não pode ser um medo assim Entendeu? Entendeu? Mas foi daí que eu entrei nas drogas E foi daí que eu fui aprendendo Mas isso aí tudo eu fui aprendendo Um amor exigente Um amor exigente foi fantástico na minha vida Por isso Porque eu fui buscar Buscar ajuda para minha filha Fui buscar ajuda E acabei descobrindo Que quem precisava de ajuda era eu também Eu e minha esposa Nós fomos lá Isso faz 20 anos Agora em março Fez 20 anos que a gente foi No amor exigente E para nós foi Fantástico Porque Ela mudou a nossa vida Mudou completamente Entendeu Hernando? Naquela época Ainda não tinha muito Era cocaína O que você fala de metafetamina Opa Metafetamina Seria Naquela época tinha o bola Então quer dizer o seguinte Você entrou nas drogas Foi pelo bola Ou foi por outra coisa? Como é que foi? Eu entrei pela maconha mesmo Maconha É direto E a afetamina era Era remédio Não era a bolinha que eles falam? Não Chamava preventi Era remédio Sim Só que aplicado Ele dava Aquela zonzeira Não usei muito A afetamina Porque Eu sempre detestei Injeções Injeções Porque com nove anos Eu tomei Meia dúzia de benzetacil Uma por semana Não era benzetacil naquela época Era penicilina Tinha recentemente Tinha recentemente Descoberta Então eu detestava Injeção Detesto até hoje E Na minha calça E ela pegou Minha calça Foi misturar Minha mãe misturava tudo Minha mãe Queria saber Das coisas E ela achou Ela perguntou Lá pra cá Pra lá Pra cá Pra lá E ela maconha Aí ela falou Com meu pai Meu pai Tomou as devidas Providências Que era Na época Certo? Minha mãe Estava quase morrendo Meu filho Maconheiro Pra família Isso aí Era o fim da picada Imagina Ter um filho Maconheiro Naquela época Era Ter um filho Maconheiro E ainda com tendências Algumas É pedir pra morrer Minha mãe pedia pra morrer Isso era uma vergonha Pra família Muito grande Aí o meu pai Chegou pra gente E falou Se vocês tem dinheiro Pra maconha Vocês vão ter que ter dinheiro Pra comer Eu e meu irmão Porque aqui em casa Não tem mais comida E cortou Deixou uns pão duro Lá no forno Minha mãe deixou Uma latinha de açúcar E água Mais nada Ou seja Seu pai já tinha aplicado Amor exigente Muito antes de existir Olha que interessante Já aplicou Amor exigente Porque o pai dele Aplicou nele também O pai dele Aplicou nele também Na fazenda Lá que eles plantavam café Ninguém queria Passar Roçar Entre um pé De um pé e outro Corredor Nove filhos Ninguém Aí o velho Reuniu todo mundo E Deu a deixa Quem quer ser professor Eu pago Agora quem não quer Procura os seus caminhos Meu pai fez de conta De surdo Ficou por lá mesmo Até que um dia Ele reclamou lá De uma comida De alguma coisa E o meu avô Falou pra ele Ele contando pra gente O meu avô Morreu Morreu um ano Antes de eu nascer Ou um ano Depois que eu nasci E ele O avô Chegou pra ele E falou Se você não está satisfeito A porta da rua ali É a serventia da casa Pode ir embora Ele falou Então eu vou Pegou as malas dele Segundo ele Pegou as malas dele E a mãe dele Dona Benedita Falou Mas o menino Não pode sair sem dinheiro Tem que dar um dinheiro Pro menino Aí deu dinheiro pra ele Ele foi embora Ele foi parar Ele foi andando pro sul Ele dirigia caminhãozinho Sabe Naquela época Meu avô Tinha um caminhãozinho Que ele carregava o café Ele plantava café Pra exportação E ele tinha um caminhãozinho Caminhãozinho Daquele esporte gigante Aquele troço E meu pai aprendeu A dirigir ali Pra dirigir o caminhãozinho Mas não queria Na verdade Não queria nada Com o basquete E aí ele foi embora Como ele sabia dirigir Ele pegou a estrada E foi embora Pegou ali Morava perto da Dutra Antiga Dutra Que era Estrada Velha Que chama Foi embora Ele foi parar No Rio Grande do Sul Ele parou Ele falava Que ele foi Ele foi Bombeiro Voluntário Em Joinville Onde ele parou Um bom tempo E ele depois Foi seguindo viagem E foi parar Numa cidade Chamada 33 No Uruguai Ele falando E ele voltou Ele voltou Quando ele voltou Ele estava com 36 anos Aí ele encontrou Com a minha mãe Toda bonitinha Toda cheirosa Com 18 anos Uma florzinha no cabelo E ele pegou a velhinha Pegou a minha mãe Foi lá pro mato Não tinha motel Foi lá pro mato E fez um filho nela Eu achei O certidão Do nascimento Do meu irmão Falava assim Filho Legítimo Legitimado Depois do casamento Porque na época Era assim né Na época Não tinha esse negócio Hoje é tudo Escolhambado Mas naquela época Não tinha colher de chá Mas retornando Ao seu pai Então ele já tinha Ele aplicou o amor Exigente em você De dizer Se você tem dinheiro Pra maconha Então Você vai ter dinheiro Pra comida E cortou a comida E é isso aí Aí eu fui trabalhar Três dias depois Dois dias No segundo dia Eu fui trabalhar Arrumei um emprego Numa fábrica Perto da casa Perto da casa Do meu pai Ali né Numa fábrica Que fazia Mola Pra colchão De mola E a gente Tinha que Pegar a mola E endereitar ela Porque ela saia torta Ela ficava torta Então a gente tinha Que endereitar ela Machucava a mão Sujava tudo de óleo Eu ali na minha juventude Todo bonitão Todo gostosão Com aquela cara Cheia de óleo Mão cheia de óleo Roupa cheia de óleo Mas aí Dali pra frente Eu comecei né Comecei Trabalhei nessa empresa aí Nessa fábrica aí Umas três vezes Saia Voltava Fui trabalhar Numa fábrica De aços Fiel Em São José dos Campos Também Fiquei pouco tempo Fiz o Senai Fiz o Senai Em Taubaté Em Tainado Tanto que você fala Que o seu pai Você tem gratidão Por ele ter feito isso Tem um vídeo Onde você está No túmulo dele Dizendo que você tem gratidão Por ele ter sido duro Com você no momento certo Porque ali Você poderia ter se perdido Com certeza Com certeza Meu pai não facilitou em nada Ele foi duro Eu fui no túmulo dele Lá em Jacareí Conversei lá Batemos um papo Faz tempo que eu não vou lá Preciso ir lá E a gente conversou E eu agradeci a ele Agradeço sempre a ele Por ele ter Tomado uma atitude De pai Não foi facilitador Ele Daqui pra frente Você se vira É assim que é a vida A vida é assim A gente não tem filho Pra botar na estante Nós temos filho pro mundo Agora cada um Escolhe o seu caminho Entende? Então meu pai Não facilitou em nada Ele realmente foi Linha dura Foi amor de gente puro E aí Fui trabalhar E não parei mais Tive altos e baixos Mas aí Parece que Deus Sempre coloca as pessoas Certas Na vida da gente E aí Eu fui trabalhar Na construção De uma barragem E foi muito bacana Porque Quando eu fiz Muito parte da minha história Quando eu fui fazer Exame Médica Em 66 O médico Todo mundo tirou a roupa Quatro Quatro pretendentes Ao trabalho Na construção Dessa barragem Pela SESP O médico examinou Todo mundo de longe Assim Olhou pra mim E falou Olha Nós vamos consertar Isso daí Tá bom? Falei Pô, tá bom Sabe Eu já entendi O que é que tinha que consertar Era a operação A cirurgia da fimose Certo? E eu fiquei esperando Dois anos depois Me chamaram Levaram pra Santa Casa Fizeram a cirurgia Escreveram lá O que eu tinha que fazer Eu fazia Os curativos ali Trocar A bandagem Essas coisas E a partir daí Eu passei a viver Normalmente Mas acertou minha vida E eu fui pra frente Graças a Deus Mas meu pai foi amor exigente Puro Porque tem que ser assim Não tem outro jeito Não tem saída Chico Chico Como que nasceu a história Do amor exigente Como que surgiu É um movimento Que você falou Que é americano Conta um pouco pra gente Como é que Como é que ele surge O padre Haroldo Ele é um jesuíta Texano E ele veio Dos Estados Unidos Pra Implantar uma fazenda Da esperança Na região de Campinas Pra poder Tratar da juventude Que tava na rua Com maconha A bola Cola E um monte de besteira E ele veio Isso aí Ele veio Acho que 50 60 anos atrás Há quase 40 anos atrás A dona Mara Menezes Foi ajudar ele Porque ela perdeu Um filho Novo De acidente de carro Dentro de Campinas E ela perdeu o rumo também Ela perdeu o rumo Ela perdeu o rumo E aí ela falou Não, eu tenho que fazer Alguma coisa Por essa juventude Aí ela se aliou O padre Haroldo E o padre Haroldo Um dia foi pros Estados Unidos Quando ele voltou Ele trouxe um livro Eu não sei falar em inglês Apesar de Não sei falar Mas é Togluv Algo assim Aí foi A fórmula Do amor exigente Nos Estados Unidos Aí o padre Haroldo Mudou pra língua portuguesa Traduziu tudo A dona Mara leu Gostou E falou pra ele Vamos implantar o amor exigente Vamos implantar o Togluv Aqui Aí Implantou como amor exigente E isso tem quase 40 anos A decisão Paterna É muito difícil Porque A doença da adicção É uma doença muito complexa É muito complexa Porque ela é uma doença De sentimento E emocional Então como é que você vai entender Um cara Que você briga com ele Ele vai pras drogas Que você briga Ele recai Porque é uma doença emocional O cara não sabe trabalhar As emoções dele É difícil A gente Que tem essa doença Que nos leva A adicção de drogas Trabalhar nossas emoções É muito difícil Eu tenho 77 anos Eu tenho dificuldades Esse ano agora aqui Eu andei meio doente Meio capenga E eu comecei a ter dificuldade De trabalhar isso A minha doença emocional Ela Ela despertou Com essas doenças físicas Que eu estava tendo Dependente de quem Porque tem muita dificuldade De trabalhar As suas emoções Tem um amigo Que é Coordenador do NA Nós temos O nosso grupo Para jovens Chamado Sobredade Mas eu tenho amigo Do NA E tatu até Ele Amigo não Conheci ele pela internet E ele disse o seguinte Para uma mãe Independente de quem Tem que ter um motivo Para deixar as drogas E a mãe perguntou E se ele não tiver motivo Aí a senhora Tem que criar esse motivo Então é fantástico Essa colocação A família Tende A querer Consertar o problema Com Doses homeopáticas E remédios caseiros Não funciona Eu bolei um plano Para ele sair das drogas Não funciona isso Bobagem Bobagem Vai vender Dez fazendas Oitocentos Mil cadeias de gado E não vai resolver o problema O problema está muito mais fácil De resolver Do que vender Uma boiada Para botar o filho Em tratamento E em clínica Porque a doença É de sentimento Você tem que mexer No sentimento do cara O cara é doente Ele tem uma doença emocional Uma doença de sentimento Então como é que a família Vai trabalhar Com esse cara Não adianta ficar procurando Empurrar Empurrar para a clínica Empurrar para a comunidade Empurrar para outra pessoa Não, é você E às vezes a solução Está muito fácil Fiz um vídeo aí Não sei se você viu Chamado Os quatro parágrafos O cara tinha internado Duas vezes Involuntariamente Pegaram o cara Na marra Botaram num carro E levaram o cara E a esposa Começou a procurar ajuda Aí com a gente E eu um dia Conhecendo já Conhecendo já O sentimento Que o marido dela tinha Eu escrevi quatro palavras Para ela E ela mandou para ele Via 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 Internet Mandou para ele Via WhatsApp E ele parou De usar droga Sabe Claro Ela também Estava se tratando Com outros coordenadores Com outros amigos Com outros grupos Mas esses quatro parágrafos Foi fundamental Porque ele sentiu Que ele ia perder ela Foi essa a minha intenção Mostrar para ele Que ele ia perder Ele ia perder O que ele tinha de melhor Que era a esposa Que a família Já não queria mais Entende? E esse O maior medo dele O maior medo dele Era perder Esse ponto de apoio E aí Ela Ela mandou para ele E ele Percebeu E agora já faz Acho que dois anos Que ele não usa Teve uma recaída Aí Há um ano atrás Ou algo assim Mas essa recaída É uma recaída De recomposição Ela não é A recaída De compulsão A recaída De compulsão É quando o cara Usa hoje Amanhã Depois 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 Vai embora Isso aí É uma recaída De compulsão Agora a recaída De recomposição Que muitos psicólogos Aí chamam de lápis Lápis Para mim É esquecimento E tal Não Ele recompôs Porque tinha um motivo Para isso Ele precisou Recompor o que tinha No corpo dele Você para de usar cocaína Acabou? Não Não acabou Vai ficar aí muito tempo Dois anos Na terra Vai ficar Vai ficar Ela vai ficar Saindo do seu corpo Vai para o fígado O fígado Metaboliza Manda para o cérebro O cérebro entende Que está usando Entende? Então é isso É preciso que Que a família Conheça a doença Do dependente químico E comece a trabalhar Com ela Berrar Gritar Xingar Prender Amarrar Dar porrada Isso não resolve Só piora Só piora Só piora Entende? Então Eu tenho uma amiga Na África Eu falei para ela A gente conversa Há muito tempo Há um ano Quase conversando Eu falei para ela O procedimento Que ela tinha que fazer Ele bebia Para chamar a atenção dela Eu percebi isso Nas conversas Que eu tive com ela Aí eu falei para ela Quando ele chegar Não fale nada Diga Han Han Ele vai falar Para você Um monte de história Cheio de bebida Na cabeça Vai contar Umas histórias Você só diga assim Han 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 Não fale nada Não mostre para ele O que você está pensando Deixa ele Com uma interrogação Na cabeça Aí ela está fazendo isso Então eu disse Ele disse para dar uma recaída Senhor Chico Eu dei uma recaída E tal Mas ele está limpo Ele não está bebendo Ele parou Bebeu um trago aí Mas só um traguinho Tem medo Então é isso A doença é de sentimento É emocional Então a gente tem que trabalhar Com as emoções E com o sentimento Entende? Mas o Chico Não tem uma história Que o amor exigente Surgiu Por causa de um casal Que As filhas dela As filhas deles Foram presas Porque eu ouvi uma história Dessa Que o amor exigente Surgiu Porque aí Eu disse que esse casal As filhas foram presas Por causa de droga E aí eles falaram Que era para deixar preso Não tem essa Outra história? Agora eu fiquei até confuso Não Pode ser que tenha Essas histórias aí Porque Quase 40 anos Deve ter muitas histórias Mas o amor exigente Surgiu Eu já assisti Palestra da dona Mara Muitas vezes Já fui em curso Em Campinas Desde Eu estou nisso aqui Desde 2002 Entendeu? Em 2003 2004 Já fui num curso Em Campinas Depois de 2005 E vim embora Vim fazer o curso A dona Mara Conta muito A história do filho dela Francisco Que ele morreu De acidente Dentro de Campinas E ela sofreu muito Sofre até hoje Ela sofre até hoje E ela falou Não Eu tenho que ajudar O padre Herodo A mudar Essa juventude Que está aí A dar um caminho Para essa juventude Foi daí que ela se juntou O padre Herodo Para ajudar Essa juventude Que está aí O padre Herodo Já tinha A fazenda Da esperança Aí A dona Mara Aí quando ele veio Dos Estados Unidos Ele trouxe um livro Chamado Toglub O primeiro livro Do amor exigente E ela leu Traduziu Tudo Ela leu Gostou Combinou com ele Vamos montar Aí montaram Aí montaram Tranquilamente Os dois montaram O começo Era ele Ela Ele Ela Aí ele foi Trazendo as famílias Dos filhos Que estavam internados Aí foi aumentando Foi ampliando E Tem grupos No amor exigente Com 30 anos E o que é o amor exigente? Explica para mim Para os ouvintes Do zero Para o ouvinte Que é O ouvinte aí Que tem Mãe alcoólatra Pai drogado Irmão Que já está morando Na rua Amigos Que caíram Nas drogas Companheira Drogada Que foi o meu caso Também que eu já tive O que é o amor exigente? Explica assim Do zero Para a gente Chico Vamos lá O amor exigente Ele tem Ele tem Doze princípios Filosóficos Básicos E doze princípios Éticos Baseado Sempre baseado Todo grupo de apoio É baseado Nos doze passos Do NA Ele é progressivo Esses doze princípios Um por mês Toda semana Tem um assunto Então primeiro Raízes culturais Pais também São gente Recursos São limitados Depois vem Pais e filhos Não são iguais Depois vem culpa Depois vem comportamento Então é um desenvolvimento Da família Porque primeiro Quando você tem um filho Nas drogas Primeira coisa Que você deixa de ser Gente Você não é mais A dona Maria Você é a mãe Do vizinho Que está nas drogas Quando a gente estuda Raízes culturais Onde eu fui estudar Raízes culturais E foi ela Que me aliviou A minha culpa Que eu tinha muito A gente estuda A nossa família As nossas origens Tudo isso aí Isso tudo Vai fazendo A nossa cabeça Vai mudando O nosso comportamento Vai nos fortalecendo Entendeu Cada princípio Desse Cada mês Desse Vai nos fortalecendo Para tomar atitude Que tem que ser tomada Internar um filho Na marra Amarrado Não é fácil Mas quando a família Está no amor exigente Ela aprende Que esse pode ser O caminho Esse deve ser O caminho Eu não acho Eu não acho Eu acho Que como a doença É uma doença Emocional Uma doença De sentimento Se as famílias Aprenderem Quem é trabalhar O sentimento Não precisa internar Eu penso assim A internação Para mim Para mim Só é válida Quando a pessoa Está em surto Está em descontrole Total da vida dele E aí sim Você interna Por 45 dias Para trazer ele de volta Daí para frente É a família Regras e limites Determinação Quem manda Aqui sou eu É muito comum O dependente químico Mandar Na sua família Mandar Na sua casa Ele manda No pai Manda Na mãe Isso é muito comum Dá um exemplo Por exemplo Hã? Você pode dar alguns exemplos De onde Eu sei do que você está falando Eu concordo com você Mas só para a gente entender Dá uns exemplos Aonde você vê Que o usuário Torna-se o dono da casa Bom Eu tenho medo Da minha filha Ela não entra mais Na minha casa Ela está limpa Há seis anos de novo Ela ficou 15 anos limpa Recaiu Por problemas emocionais E E agora está limpa Novamente há seis anos Mas eu tenho medo Porque ela é autoritária Ela é arrogante Ela é prepotente Como todo adicto Como a maioria Dos adictos Então quando ele chega Na sua casa Ele já chega arrepiando Já chega mandando Já chega dando regras Exigindo dinheiro E você se encolhe E você se encolhe de medo Né? Esse é o grande problema E você se encolhe Né? Porque você não tem força Para dizer Opa Para no portão Para mim proibir Minha filha De entrar na minha casa hoje 20 anos depois Do amor exigente Eu precisei passar Pelo amor exigente E ter força para isso Por quê? Porque eu sei que Eu mudo O meu comportamento Mas eu não mudo O comportamento dela Eu mudo o meu No momento em que Eu mudo o meu comportamento Eu vou provocar A mudança no dela Verdade Nossa Verdade Verdade mesmo Você obriga ela A melhorar na marra Quando um filho Chega berrando na sua casa Fecha a porta Vai berrar na rua Acabou Começa a dar regras Em limite Aqui você não berra mais Se você berrar Eu chamo a polícia Para você E ele vai dizer Pode chamar Aí você chama Não tem problema A polícia vai vir Pode vai quebrar o gado Não vai prender Não vai fazer nada Só se ele agrediu alguém Mas é preciso fazer isso É preciso fazer isso Preciso tomar uma atitude Preciso tomar uma dianteira Você pai Mãe tem que tomar dianteira Vocês que mandam Vocês que ordenam Não é ele Essa doença É uma chamada Doença do ainda Sabe Ainda não bateu Ainda não roubou em casa Ainda não bateu na mãe Ainda não Não fez miséria Ainda não matou o pai e a mãe Mas o risco é esse O risco é esse Quando nós fomos procurar ajuda Minha mulher foi procurar ajuda Um cidadão que não tinha as mãos E um olho de vidro E parte do couro cabeludo Não tinha Minha mulher foi Nós fomos procurar Ela foi procurar um amigo nosso Que tinha sido preso A loucura de cachaçada Ele pegou uma barriga de cocaína E foi para Zurique Na quinta viagem O cachorrinho pegou ele Então a gente foi lá Ela foi lá procurar ele Mas o rapaz que recepciona Falou não O fulano não está aqui não Mas aquele moço ali Que manja disso aí Aí ela foi lá Conversou com a minha mulher Minha mulher explicou tudo Ele falou o seguinte Põe na rua sua filha Porque ela vai matar vocês Minha mulher falou Não Que isso Minha filha é um doce Não senhora Cocaína é demônio Cocaína não é Coca-Cola Não Cocaína é demônio O senhor está vendo aqui Cadê minha mão Sabe quem tomou minha mão Senhora As minhas mãos Foi a cocaína Está vendo meu olho de vidro aqui Isso foi cocaína Está vendo meu cabelo Faltando a metade É cocaína Minha senhora Então a senhora acha Que cocaína é o que Refresco E aí ele orientou vocês Aí ele falou para nós Para ela Eu não tenho remédio nenhum Senhora Mas para a senhora Eu tenho O amor exigente Em São Sebastião A minha mulher Falou que é isso Local Para famílias Que tem os valores de drogas Aí minha mulher Pegou o telefone Telefonaram na hora Ele telefonou na hora Falou lá com a coordenadora Uma das coordenadoras E ficamos sabendo O dia que era A hora que era O endereço que era Anotou outro dia E na semana seguinte A gente já foi para lá E aí ficamos lá Indo três anos e meio Foi difícil Porque a gente foi lá Buscando uma receita Minha filha está nas drogas Eu quero uma receita Não tem Não tem isso Porque não tem receita Para emoção Não tem receita Para emoção Não tem receita Para sentimento O que tem Para sentimento E emoção É tomada de atitude É comportamento É mudança de comportamento Certo É papo É conversa É palavras E aí a gente foi Ficamos três anos e meio lá E aí montaram um grupo aqui Montaram um grupo aqui A coordenadora Que ele indicou Que o coordenador De São Sebastião indicou Mas ela não ficou Muito tempo E ficou na minha mão E eu resolvi ficar Como desafio Para mim também Entendeu Já que eu preciso de desafio Vamos embora Que nós saímos Aí eu e mais um casal Muito amigo Que ele morreu Há uns anos atrás De acidente E aí a gente ficou Foi ficando Foi ficando Foi ficando E a gente já está aqui É com 17 anos Aqui em Caraguata Esse grupo Para mim foi muito bom E é bom até hoje Porque eu tenho O meu desligamento emocional Se a minha filha Recair novamente É problema dela Não é meu Ela tem o emprego dela Ela tem a casa dela Ela tem a vida dela Ela tem as filhas dela Já vivendo Em outras cidades Sabe E eu não tenho nada que ver O meu núcleo familiar Agora é eu e minha mulher só Então eu não posso fazer nada por ela O que eu podia fazer por ela Eu fiz O que eu podia fazer pelas minhas netas Eu fiz Está certo? A minha neta mais nova Está com 22 anos E ela sabe que a porta da casa Está aberta para ela Mas ela está lutando sozinha Na capital E é assim É a vida dela A vida é dela Ela faz o que quiser da vida dela Eu não sou dono de ninguém Eu sou dono nem de mim Chico Você poderia Se você puder Ler Os 12 Termos do Amor exigente E explicar brevemente Cada um para a gente Por favor Se você puder Vamos Os 12 princípios O primeiro princípio é raízes culturais Nós estudamos as nossas raízes De onde viemos Para onde vamos Como foi a nossa vida O segundo princípio é paz Pais também são gente A gente esquece de ser gente Quando tem um filho nas horas É ele que passa a comandar em casa O terceiro princípio são Nossos recursos são limitados A gente vai ficando Cada vez Com os nossos recursos mais limitados ainda Porque o dependente Começa a tomar conta da casa O quarto princípio Pais e filhos não são iguais Eu errei agora 20 anos Tentando ser amigo Da minha filha Não deu certo A gente Pai é pai Pai é É aquele que ordena É aquele que direciona Esse é o pai Não é o pai que dá dinheiro Entendeu? Então pais E filhos Não são iguais Filho é filho Pai é pai O que de princípio Começa em maio É o princípio da culpa Nós carregamos muito a culpa Então a gente trabalha Esse princípio da culpa Graças a Deus Eu trabalhei bem Em raízes culturais Mês seis É comportamento Depois vem tomada de atitude O que nós estudamos no comportamento? O nosso comportamento Onde temos que mudar? Então no grupo a gente aprende Depois tomada de atitude Qual é a tomada de atitude? Tem um pai Que chegou lá e falou Meu filho se tranca no quarto E usa maconha lá dentro Não aguento isso aí Eu não sei o que eu faço Aí um outro falou Faça o que eu fiz O que você fez? Arranquei a porta Você arrancando a porta Olha só Você tira a identidade dele Você tira a privacidade dele E foi o que o pai fez E deu certo Arrancou a porta Tomada de atitude Evidentemente que depois Que você toma uma atitude dessa Vem a crise O moleque ficou louco Chutou parede Chutou porta Fez o diabo Fez tudo Xingou Brigou Meto pau Vou chamar a polícia Vou fazer isso aqui Porque não sei o que Vou chamar o delegado Vou chamar o FBI Enfim A crise Aí você tem que administrar Essa crise Entendeu? E assim vai indo O amor exigente Entendeu? Depois da crise Vem Aí começa A ser mais Maneiro Depois do mês da crise Depois do mês 10 É cooperação O mês 11 É exigência Na disciplina E o mês 12 É amor E o mês O mês 9 É grupo de apoio Grupo de apoio Aí a gente começa A entender O que é Uma vida familiar Então a gente vai Se desenvolvendo Desde o primeiro mês Nos Estados Unidos E até o décimo princípio Entendeu? Não tinha 12 princípios Tinha só 10 Mas aqui no Brasil A gente sabe Que se tirar dois Acaba aquele grupo No mês de outubro E aí em janeiro Para começar É aquele sacrifício Então Aqui criaram Mais dois princípios Exigência na disciplina E o amor Para dar sequência Direta Nos princípios Mas o bom É o seguinte Dona Mara Nossa líder Ela sempre diz o seguinte A cura Entra pelo ouvido E sai Pela boca Eu concordo Com a Ana É quando você No grupo Você partilha Sabe No grupo É a hora que você fala E aí você ouve As outras histórias Entende? Porque você se acha A pior pessoa do mundo Você acha que a vida Foi Deus foi ruim com você Aí você descobre Que tem situação pior Mas também tem situação melhor Aí tem situação de pessoas Que resolveram o problema Até com uma certa facilidade Isso vai Isso é que vai Curando A sua A sua doença Isso que é uma carne Você Vai ouvindo E vai falando Isso é importante Onde você pode Onde você pode Partilhar As suas dores Porque aí na rua Você não pode falar Vai falar com o vizinho O vizinho não tem nada Vai dizer que o seu filho É um safado Não é? Vai dizer que o seu filho É um sem vergonha Então você tem que realmente Procurar um grupo de apoio Porque é o lugar Que você vai poder falar Não importa Não importa O que você fez O que você gastou Não importa O seu nome Para nós A única coisa importante É o nome E o desafio Que a pessoa tem Ô Chico Uma coisa que eu acho interessante Que pode ser aplicada Para outras áreas da vida Não só por relação A adicção É a questão Do amor exigente O princípio é É eu vou ficar com você Desde que você colabore Ou seja É uma antítese Aquele amor Da pessoa que fica se sacrificando Sacrificando Isso serve para várias áreas da vida Ou seja Não é ficar se sacrificando Sem parar Não, não, não Nada disso Não é ficar dando privilégios Você vai ter benefícios Se você Conforme você colaborar E aí você vai ter direito Senão Você perde os privilégios Ou seja É uma forma mais dura De confrontar As atitudes erradas Das pessoas Então isso não serve Só para adicção Um relacionamento amoroso Por exemplo Gira muito em torno Do amor exigente Por exemplo Se a outra pessoa Não está colaborando com você Então não tem sentido Você ficar Presenteando Você sendo um palhaço Acordo Com certeza Não é só Não é só Um amor exigente Não é só para filhos das drogas Um amor exigente Diz o seguinte Eu te amo Mas eu não concordo Com o que você está fazendo de errado Uma das Uma das Das linhas De palavra Agora Veja bem O relacionamento Com dependente química É muito difícil Porque Quando ele está na fissura Que ele está no uso Ele está A cabeça dele não pensa Bobagem falar com ele Ele está no outro mundo A cabeça dele está viajando Sabe Então é bobagem Tem que esperar ele dormir Acordar Daí conversar com ele Mas conversar numa boa E com autoridade Às vezes É preciso nem conversar Às vezes é preciso O rã rã realmente Sabe Tem psicólogo que nem é contra Essa indiferença Mas eu não sou Eu não acho Eu acho que tem que ser Eu acho que tem que mexer Com a cabeça dele E a indiferença Faz mexer com a cabeça Do cara Em muitos casos É necessário isso Agora no caso De um alcoólatra Que nem Meu avô Que chegava Quebrando tudo Aí é diferente Então É preciso atitude Agora tem que estar Fortalecido Por atitude Aqui em nosso grupo Nós tivemos Um grupo experimental No CREAS Da prefeitura Porque eles estavam Com os problemas Meio pesados E nós fomos lá Montar um grupo experimental Eu e mais Dois coordenadores E mais duas mulheres Duas coordenadoras E aí chegou lá Uma mulher Fazia três anos Que ela tinha deixado As drogas O filho Tinha sido internado Pelo CREAS E por isso Que ela foi Fazer esse Esse grupo Fizendo esse grupo A filha Estava nas drogas Há 11 anos Eu conheci ela Desde os 11 anos de idade É E o pai Era alcoólatra Chegava em casa Quebrando tudo Os problemas Emocionais Os problemas mentais Tanto da mãe Como da filha Eram terríveis Agora do moleque É porque o pai Era alcoólatra Ele não dava segurança Nenhuma para ele Então ele Foi para o crack também Foi buscar A segurança Que ele precisava No crack A filha Era Neta E filha Da mesma pessoa Só para você ter uma ideia Do Do trauma Que isso tudo Dessa psicologia Desgraçada A filha De 21 anos De 22 anos Era filha E neta De mesma pessoa E não era isso daí Que quebrava tudo Era um outro E aí foi para o grupo Na quinta semana Ela veio e falou Seu Chico Acabou Chega de droga Não uso mais Acabou Vou embora para São Paulo Vou viver minha vida lá Com a minha tia lá E chega de droga Ela mandava de vez em quando Uma fotografia dela Com a criancinha dela lá Que ela tinha um filhinho lá Mandava para mim Depois sumiu Não sei mais Certo Quatro semanas Aí o filho Fugiu da clínica E a mãe falou Tá bom Você vai viver onde você quiser Aqui Caso você não entra mais não Acabou Arrumei a clínica Mostrei o maior sacrifício Você não quer Aí ele ficou perambulando Pelo bairro Aí uma igreja lá Adotou ele Para ele ficar lavando a igreja Limpando lá e tal Ficou três anos Desse jeito limpo Aí voltou para casa da mãe A mãe facilitou E ele recaiu novamente O velho foi pior O velho foi pior Porque a filha Chegou para a mãe E falou Mãe Agora nós temos que dar um jeito No pai E como é que ela dá um jeito No pai O pai era escandaloso E não era fortão Fraco A polícia estava sempre lá Aí ela pegou E falou Não Eu sei que não é como Pegou um cabo de inchada Que tinha num canto lá E o velho chegou Ela socou na cabeça dele O velho caiu Sangue correu Chamaram a polícia Chamaram o SAMU O que foi isso aí? Não sei nada Ele veio brigado aí Brigou com os homens aí Ficou cinco dias Na Santa Casa Quando ele voltou Ela parou ele na porta E falou Pode parar O cabo de inchada Está esperando você No canto Certo? Se você voltar A fazer isso Que você está fazendo O cabo de inchada Vai entrar em funcionamento E Isso não é Não é coisa que se faça Mas você vê Que o desespero Da família é tão grande Mas quantos anos Nessa luta Quantos anos Nesse inferno Pior que eu fui Na casa dela Visitar ela Depois De dez reuniões Que acabou 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 o nosso grupo Eu Eu vi o cabo de inchada Sabe? Realmente É uma decisão Sabe? Vamos dizer Radical demais Mas ela chegou No limite dela Chegou no fundo Do poço dela Não aguentou mais Porque eu já falei Um dia desse Num desses grupos Nossos do Amor Exigente Que tanto o adicto Tem o seu fundo Do poço Como a família Também tem A família tem Seu fundo do poço E o adicto Não chega no fundo Do poço Se a família Não chegar primeiro A família Tem que chegar primeiro Para poder forçar ele A chegar no fundo Do poço dele E nesse caso aí A família Chegou primeiro Então Eu vejo Que é possível Sim tirar um filho Das drogas Mas é preciso Que a família Mude o seu comportamento Que a família Comece a mudar Sua postura E é fácil É fácil Para muitos casos É fácil Porque Uma psicóloga Amiga minha Fez um Fez um parâmetro Para mim De gravidade Da doença mental De cada um Que o leva Às drogas As drogas São provenientes Da doença mental De cada um Dessa doença mental Que é emocional E de sentimento Agora Tem uns Que tem uma gravidade Muito alta Que nem essa menina Ela é Ela é filha E neta Ao mesmo tempo De um homem Isso quer dizer o que? Ela foi estrupada Ela foi estrupada Pelo próprio homem Que era o pai dela Então ela tem Traumas Que justifica Ela ir para as drogas Mas é Situação Calamitosa E o importante É a gente Depois Trabalhar Mas é preciso Que a família Às vezes Chegue no fundo Do poço Para poder ajudar O filho A chegar na dele Entendeu? O Chico Como é que foi Se você puder contar Seria importante Como é que foi A entrada Da sua filha No mundo Das drogas E você inclusive Disse que Ela acabou Tendo Complicações Em um braço Dela Não foi isso? Como é que foi A história Da sua filha Nas drogas? Olha Ela não morava Mais comigo Eu morava Aqui na praia Em Caraguatatuba Ela morava Lá em cima No Vale do Paraíba Tinha um trabalho Dela Vivendo a vida Dela lá E tal E ela Resolveu um dia Experimentar A cocaína Direto Foi direto Não teve uma escadinha Não sabe Foi direto Ela mesmo Contando a história Para mim Ela ficou usando lá Doze anos Usando Morava lá A gente morava aqui E é casada Então É difícil Para a gente Se meter Numa vida De um casal Aí doze anos Depois A gente ficou sabendo Que ela Que ela usou Que ela usou Aria Foi daí Que a gente Pou ajuda Para nós Num amor exigente Certo Aí depois Como eu falei Sentimento E emocionalidade A doença Que leva Ao uso De drogas Quinze anos Depois de limpa Ela teve um problema Emocional Com uma mulher Que ela estava Convivendo junto E foi abandonada Pela mulher Da coisa toda Aí ela Experimentou novamente E acabou Tendo uma Uma crise De abstinência Normal De seis Seis meses A maioria Tem Essas crises De seis Seis meses E quatro meses Depois Ela teve a crise De seis meses Depois Quatro meses Depois Ela teve uma crise Muito violenta Também por emocionalidade Que não vale a pena Comentar E aí Ela amputou o braço Ela perdeu o braço Porque ela injetava A cocaína No músculo Mas é isso aí Ela perdeu o braço Fazer o que A droga é isso A droga A droga A cabeça da pessoa Não pensa Com Com clareza Sabe Eu conheci um cara Que pulou da ponte E ele falou Para o amigo dele Eu vou pular Vou dar um mergulho Nessa água Não é mergulho na água Tinha dez centímetros De água Oito metros de altura Com dez centímetros D'água O cara vai dar um mergulho Aonde? Quebrou A cabeça Morreu Entende? Porque não pensa Eles não pensam Na hora da fissura Das drogas Eles não pensam Eles agem De acordo Com o que a cabeça Fala Olha Vou sair voando E voa Aqui teve um amigo Que Já limpo Bastante tempo Mas com essas neuras Todas O pai Frequentou O grupo Do amor exigente O menino parou De usar droga Mas ele continuou Com problemas mentais Então ele chamou O pai Pai me ajuda Porque está vindo O monstro Está me acordando E o pai não foi E aí ele fugiu Saiu de lá Subiu num telhado De um sobrado Fugindo da polícia E acabou pulando lá de cima Para fugir De uma polícia Imaginária É um cara que nunca Teve problema Com polícia Mas A neura Das drogas Cria fantasias E o cara morreu Um cara bacana Bacana dessa A gente conhece Muita gente A sua filha Inclusive Você comenta Que Em uma das recaídas Ela chegou até Morar na rua Foi isso que aconteceu Como é que foi o resgate Não Ela não morou na rua Ela caiu na rua Algumas vezes Na grama Como eu também caí Quando eu bebia Na minha juventude Mas ela não morou na rua Ela tinha casa Nós damos casa a ela O tempo todo A gente deu casa Para ela morar Com o primeiro marido Com o segundo marido Sempre E ela não morou Porque ela tinha emprego Emprego fixo Na prefeitura Então ela não tinha Esse problema Mas Mas o vício é terrível A doença é terrível E o uso O efeito da droga É pior ainda Então Ela 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 Tem controle Ela sabe Hoje ela sabe Muito bem Ela sempre soube E depende dela Só dela E é o que ela está fazendo Hoje Vocês tem contato Vocês conversam Sempre Como é que é Minha mulher Que conversa Eu não converso Eu faço mais de ano Um ano Um ano Dois meses Que eu não falo É melhor para ela É melhor para mim Melhor para os dois Eu sou Como você chegou Nessa conclusão Eu sou O problema dela Eu sou O autor Da doença Emocional Que ela tem Entende Porque eu sou Pai autoritário Um pai Pai autoritário Um pai briguento Eu trabalhei com psicopata Quando eu devia ter saído Da empresa Eu aceitei trabalhar com esse psicopata Fiz até um vídeo Chamado A minha droga de preferência Porque ele Esse psicopata Ele alimentava a minha doença emocional Que era o medo E a insegurança Eu tinha medo De perder emprego E não poder sustentar Minha família E aí eu fiquei Com esse psicopata Montamos uma empresa grande Hoje é grande Não sei se é grande Mas ficou grande Na mão dele Porque E ele Montei a empresa Arrumei dinheiro Para montar a empresa Enfim Fiz tudo A infraestrutura da empresa E quando a empresa Começou a ganhar dinheiro Ele me botou na rua Mas nesse inteirinho Ele destruiu minha vida Eu destruí minha família Entende Então esse Mas isso é fruto Da minha doença Mental A minha insegurança O meu medo Hoje não aconteceria isso Hoje eu estou Eu tenho Aposentadoria do INSS Que não é lá essas coisas Mas eu tenho Aposentadoria Quer dizer Comida aqui em casa Não vai faltar Meu medo era esse Não poder sustentar minha família Essa fragilidade emocional Que eu tinha Então você se considera Que você foi um pai Muito autoritário E isso acabou Motivando ela A cair na droga Sim Ela Ela sentiu Fragilizada E como eu falei O pai e a mãe São segurança São porto seguro Agora que segurança Que ela tinha Um pai autoritário Não tinha um pai autoritário Nenhuma Ela cresceu fragilizada Ela cresceu com medo Cresceu insegura O retrato do dependente químico é esse Agora A maioria dos dependentes químicos Não assume Não assume Essas coisas Sabe Ele nem aceita Que Ah meu pai Não Você fala muito da família Mas é família Família que tem que mudar Família que tem que reformar As novas famílias Tem que mudar As novas famílias Ah eu estou morando Com um marido Que é alcoóloga Bate em todo mundo Vai embora Some Vai morar na favela Com seus filhos Vai cuidar de seus filhos Para eles serem gente Larga esse cara aí Sabe Agora fica com um cara alcoólatra Violento Bateando em todo mundo Seus filhos estão sendo destruídos Serão tudo alcoólatra também Né Essa é o retrato Não tem Eu tenho cinco tias Né Cinco tias não É quatro tias e minha mãe E essas cinco mulheres Casaram com um alcoólatra Porque o meu avô Era um alcoólatra Meu avô era um alcoólatra E quebrava tudo dentro de casa Então a minha mãe Mais quatro irmãs Todas elas casaram com um alcoólatra E se você olhar As famílias As mulheres Que são casadas com um alcoólatra A maioria Teve o pai alcoólatra também Né A nossa A base Do dependente químico Ela está Na base da família É lá embaixo É lá na família É lá na 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 criação Por isso o amor exigente Tem o grupo de amor exigentinho Né Que trabalha A ideia De De mudança Comportamental De familiares Então é É É muito complicado Porque Nós Dependente químico Nós Fomos Fomos fragilizados Na nossa infância Na nossa pré-adolescência Agora eu Para mim É Como é que eu trabalho Essa culpa De ter sido um pai Autoritário E um pai Às vezes Violento Sem bater Violência Verbal Nunca bati Exatamente Exatamente Porque eu trouxe Lá das minhas raízes Familiares Meu avô Era calchaceiro Meu avô Bebia tudo Meu pai Bebia Muito pouco Meu pai Era tranquilo Não mexia com nada A única coisa que ele fez Foi cortar a comida Mais nada Mais nada Minha mãe me espancava E ele fingia que não via Porque ele não queria arrumar encrenca com ela Porque minha mãe também era complicada Igual minha filha Igual meu avô Igual eu Então ele não queria se meter Não queria arrumar encrenca Ele ficava quieto Então Entendi É complicado Então a minha filha Ela 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 Trabalha Guerreira Lutadora Nunca Nunca dependeu de mim Economicamente Nunca dependeu Trabalha Dá duro Tem a vida dela Sempre teve a vida dela Não precisa de De comida minha Não precisa de nada A casa sim A casa eu dei pra namorar Duas vezes Três vezes Demos uma casinha aqui Que minha sogra deixou A gente deu pra ela Definitivo Entendeu Mas Mas É Ela é guerreira Nesse aspecto Não Não é Que nem Muitos dependentes químicos Se encostam dentro de casa E ficam ali A vida toda Geralmente homem Mulher não Mulher é muito mais Atirada Muito mais guerreira Vai pra rua Vai trabalhar Enfim Ela vai Vai brigar O homem não Geralmente o dependente químico homem Ele se encosta dentro de casa E fica ali Sabe Comendo Bebendo Dormindo E o pai e a mãe Sustentando Então Ô Chico Como é que foi o processo Em que você Como aconteceu o processo De você proibir A sua filha De entrar na sua casa Eu queria saber Como é que foi esse processo Como que isso foi construído E Como que foi pra você Esse momento Onde você Realmente bota Proíbe A entrada dela Se às vezes Ela tenta entrar Como é que é isso Não Não É o seguinte Eu tenho um probleminha Na casinha Que nós lemos pra ela Ela queria que eu Consertasse E aí eu falei Não É problema seu Você que vai consertar Não Porque a casa é sua Não A casa é sua Você que conserte E é um inferno Ela fica martelando Ela fica martelando Xingando Brigando Coloca na internet Coloca no facebook Coloca no whatsapp Fica cobrando Fica ligando É um inferno É um inferno Aí ela veio aqui Na minha casa Junto com a filha dela E ela olhou pra mim Com um olhar Demoníaco Um olhar Mesmo de ódio Sabe Aí eu falei pra ela Parou Não vem mais na minha casa Acabou Porque eu sabia Que seria melhor pra ela E melhor pra mim Não venha mais na minha casa Você tá proibido De entrar na minha casa Certo E ela tem essa vantagem Ela é obediente Ela obedece Nesse aspecto Ela obedece Ela não vem mais Ela tá cuidando Da vida dela Eu acho maravilhoso Isso aí Que ela cuida Da vida dela É muito bom Que ela cuide Da vida dela Né E pra mim Que assim você obriga Ela a ter responsabilidade Exatamente Né Ela tem que Ela sabe Que ela Aqui em casa Não tem chance Mas ela nunca pediu Também Ela é muito Orgulhosa Também Sabe Ela tem muito orgulho De ter passado Tudo que passou E tá vencendo Tá superando Tá superando E a vida dela Checo Eu tenho algumas coisas Muito importantes Pra te perguntar Já estamos caminhando Pro final Mas é que eu tenho Muita coisa importante Pra te falar Você fala que A solução Não é Jogar na rua Você Tem um vídeo seu Em que você diz Que a solução Não é jogar O filho na rua E eu acho Muito interessante Porque eu Tenho um problema Desse Na qual Um parente Falou que O menino lá Vende tudo Pra cheirar Sabe E já orientaram De jogar De botar ele na rua Só que o argumento Desse parente É que Se botar na rua Vai ser pior Porque se botar na rua Ele vai morrer Então O que que acontece Lá nessa casa A pessoa tem que andar Com a bolsa De dinheiro Presa no corpo Numa pochete Chave Chave de carro Não pode deixar A amostra Porque senão Ele rouba o carro Como já aconteceu Várias vezes Cartão Tem que estar sempre Colado no corpo E tem que estar Sempre sob vigilância Olha pra você ver Que situação difícil E Só que Aí falam Várias pessoas já disseram Joga essa bosta na rua Só que O argumento Do parente é Se eu pôr na rua Amanhã ele vai morrer Ou na mão do tráfico Ou na mão da polícia Em um Um dos dois casos Ele vai morrer Então A questão é Eu queria que você explicasse Primeiro Por que que você é contra Jogar na rua E como que uma pessoa Tem que agir nesse caso E eu não tô só falando De filho não Chico Por exemplo Como já tem aqui No programa O filho que não aguenta mais O pai alcoólatra Não tem como Como que você vai pegar O seu pai E pôr ele na rua Mesmo que você seja O dono da casa Não é nem essa questão Se você pôr o seu pai Na rua Ele vai morrer Mas ao mesmo tempo Como agir Numa situação dessa Como que tem que ser feito Então explica Primeiro isso aí Por que que você é contra Pôr na rua E o segundo Como agir numa situação Extrema dessa Deixa eu falar Então eles estão Progredindo na doença E vão morrer Poderão morrer Dentro da sua casa Então jogar na rua Pode ser uma opção De dar a ele A opção Você escolhe agora Onde você quer morrer Quer morrer sozinho Nas ruas Tchau Se você não quiser morrer Em casa não entra mais logo É só isso Em casa tem que ter Regras e limites Chegou bêbado Não entra Acabou Simples Tem que ter regras Tem que ter regras e limites Tem que ter postura Um coordenador de grupo Bastante austero E que salvou o filho O filho estava Ele estava dando para o filho Tudo que o filho precisava Para uma faculdade E aí Ele é muito duro Ele é muito duro Ele é muito firme Mas essa firmeza dele Tem que ser Mas chegou um empresário Lá no grupo E a irmã mora aqui Perto da gente Aqui em São Sebastião E ele chegou lá E o rapaz falou Faz o seguinte Põe na rua Um pouco para experimentar E o homem ficou louco Porque como eu experimentar Ele tem depressão Fica três dias Dentro do quarto Deprimido e tal Bom, eu percebi Eu depois conheci Eu percebi Que o pai Uma pessoa muito autoritária Muito autoritária Uma pessoa que anula o filho Anula a personalidade do filho O filho é que nem um cachorrinho Que tem que ouvir quietinho Os berros dele A irmã Me procurou Veio no grupo E tal Conversou comigo E pediu a minha interferência Porque o homem Não queria mais voltar No amor exigente E ele reclamou Lá na federação Acho que reclamou Com a dona Amara Não sei Eu sei que houve Uma confusão danada E aí um dia Me levaram Para São Jesus do Campo Uma cidade lá Uma outra cidade Lá perto Para mim Participar do grupo E apagar esse incêndio Né? Então eu fui Apaguei o incêndio Apaguei o incêndio De uma maneira Tranquila E eu falei A expressão Põe na rua É uma expressão De pressão É uma expressão De pressão Quando você fala Põe na rua Você põe na mão do filho O que você prefere Morar na rua Ou morar aqui em casa Como eu disse Ele vai morrer Se ele ficar em casa Usando droga Ele vai morrer Se ele for para a rua Existe a possibilidade Muito grande De ele não morrer Mas dentro de casa Ele vai morrer Então se ele estiver Na rua A possibilidade De ele morrer É bem menor É bem menor Porque na rua Ele já está Ele passa Dois, três dias Na rua Usando droga A família tem ideia Do que eles fazem Na rua Nesses três dias Quatro dias Cinco dias Uma semana Eu sei o que eles fazem Eu sei onde eles vão Buscar dinheiro Para usar droga Entende? E as famílias não sabem As famílias ficam viajando Na maionese Então Alguns casos Você tem que Dar para o filho A decisão De escolher Entre morar na rua E morar em casa Se ele falar Vou para a rua Boa viagem A vida é dele A vida é dele Ele decide Se ele até decidir Se matar A vida é dele Ele tem esse direito Você não vai impedir Que ele se mate Nunca Você não vai impedir Que ele use Mas você vai impedir Que ele use Dentro da sua casa Então A possibilidade De suicídio Existe em vários deles Mas isso já é Parte de uma doença Mental Que ele tem Há muito tempo Que nem eu Tive duas Tive duas tentativas De suicídio Na minha juventude Eu sou um suicídio Em potencial Percebe? Eu já tentei Duas vezes Só que existe Uma estatística Que na terceira Você não erra Entendeu? Então Eu não vou tentar Eu quero viver Então nesses casos Você é a favor De botar na rua Os casos Que eu descrevi Alguns casos Você tem que Botar na rua Mas eu não vou Falar isso Para a pessoa Põe na rua Certo? Porque não é Todo caso Que você deve Colocar na rua Aí depende muito De como está o filho De como está Como está a cabeça dele Para você botar na rua O meu sobrinho Foi para a rua O pai botou na rua Por meu aconselhamento Há Cinquenta anos atrás Quarenta e cinco anos atrás Então o moleque Foi para a rua Passou um mês Dois meses Voltou e tal E hoje é um cara casado Tal Trabalha Vive Deixou as drogas Acho que até já aposentou Não gosta de mim É evidente Foda Mas foi a solução Foi a solução Ele estava acabando Com tudo Estava batendo em casa Roubando as coisas Sabe? Infernizando a família Aí o pai botou na rua E o outro Foi a mesma coisa O outro A mãe largou lá Na cidade E ele veio embora Morar para cá E largou ele lá Ele ficou um mês lá Agora está bem Não sei Está trabalhando por aí Moro aqui parece Estão trabalhando Não sei Mas deixou as drogas Porque é tomada De atitude A mãe tomou Chico Você fala uma coisa Muito interessante Que eu achei genial Bastante complexo Você diz o seguinte Que Na expectativa De proteger o filho Não Eu não quero só Falar de filho A expectativa De proteger A pessoa que você ama Seja uma companheira O que for Nessa expectativa De proteger A pessoa que nós amamos Nós impedimos Ela de viver E de Colher As consequências Dos erros Exemplo A pessoa Caiu Lá na Drogadição Enlouqueceu Gastou Dinheiro Na noite No outro dia Chega Aí por exemplo Em vez de você deixar Ela colher As consequências Daquilo que ela fez Você vai dar mais dinheiro Por exemplo Você empresta dinheiro Você ajuda Você facilita Você busca remédio Ou seja Você está impedindo Que a pessoa Colha As consequências Do erro Dela Isso é muito sério Porque Você está Na verdade Na intenção De ajudar Você está Impedindo O progresso Daquela pessoa Você está Impedindo ela De viver Você está Atrapalhando A evolução Da pessoa Esse conceito Eu achei Muito inteligente Muito interessante Seu Porque Na expectativa De acertar A gente Acaba Errando Muito E Criando Um cenário Perfeito Para a pessoa Se afundar Ainda mais Olha Deixa eu falar Uma historinha Para você 20 anos De historinha Tem muitas É um cidadão Um oficial Das forças armadas Mora aqui Aposentado Morava aqui Aposentado E Eu passei Dois anos Conversando com ele Na pracinha Sobre dependência Química Sobre amor exigente E ele me instigava E como é que funciona Como é que faz Não sei o que Exato E Eu conversando Com ele Sobre dependência Química Sobre o meu trabalho No amor exigente E tal Abrindo jogo Com ele Amigo da gente Da pracinha Eu ia lá Bater papo De noite Pegava uma cicleta Ia lá E um dia Ele apareceu Machucado Dois anos Depois Que eu comecei A conversar Sobre isso Ele apareceu Com o rosto Machucado E eu digo Oh meu filho O que aconteceu Você machucou O rosto Ele falou Você que quer A minha mulher Ela é um pouco gorda E ele era magrinho Eu fui segurar Ela estava desmanhando Eu fui segurar Ela e eu Bati com a cabeça No caixão Do meu filho Como o caixão Do seu filho Meu filho morreu Meu filho morreu De overdose Como de overdose Como assim Meu filho Aí começou a desandar A xingar o filho Aquele miserável Aquele desgraçado Engenheiro civil Montado Formado pela USP Começou lá na USP Com maconha Maconha daqui Maconha dali Bebida Não sei o que E agora E agora sentiu Nas cocaínas No crack E eu estou lutando Para tirar ele Das drogas E não consigo Gastei 500 mil reais Com ele E não consegui Tirar ele Das drogas Eu internei Ele até em Cuba Ele veio Ele internar em Cuba Falaram para mim Que lá em Cuba É muito bom Internei ele lá Não adiantou nada Internei ele aqui Várias vezes Não adiantou nada Agora ele morreu Mas capitão Capitão Agora que eu falei Eu falo O cara Eu falo com você Sobre essa doença Sobre esse tratamento Sobre essas coisas Há dois anos Você nunca tomou Uma atitude Você nunca procurou Essa ajuda Você nunca procurou Nada E agora Seu filho morreu Sabe E passou um ano Ele morreu também Porque o remorso O desgosto O sofrimento A dor Acabou matando ele também Esse foi um oficial Agora um outro oficial De alta patente A gente encontrou Aqui no Caraguatatuba Na Land House Eu estava olhando A moto dele Linda para cacete E aí começou a bater papo Ele disse O que você faz aqui Eu vou sentado Eu estou querendo morar para cá Olha Eu faço Amor exigente Eu peço O que é amor exigente? Então eu fui explicando Para ele tudo E ele se interessou E ele perguntou Qual cidade que tem Eu falei São Paulo Mauro São Bernardo Tem um monte de lugar aí Palbaté São José Jacarim Não sei se tem Jacarim Não tem E aí ele falou A gente pode ir Eu falei Pode Pode sim Pode ir lá Conhecer como é que funciona Para evitar Que seu filho Estar nas drogas E ele O filho dele Estava Estava Num apartamento Em São Paulo Estudando Nas drogas Se acabando Nas drogas Doente E ele não sabia O que fazia Aí ele foi Para o amor exigente E aí lá Ele aprendeu O que tinha que fazer E fez Salvou o filho O filho não usa mais droga O filho não usa mais droga O filho está de boa E ele continuou No amor exigente Trabalhando como coordenador Do amor exigente Ele gostou da proposta Ele gostou do programa De amor exigente Ele achou que isso É fantástico Entende Então é isso Então é você Primeira coisa Que a família não tem Primeira coisa Que as famílias não tem Mente aberta Quando você fala uma coisa Mas se for isso Mas se for aquilo E se for assim E se for assado Não funciona isso Isso não funciona Tem que ter mente aberta Hoje me perguntaram Eu falei Que ia fazer um vídeo Sobre Sobre Recaída e lapso São duas situações Diferentes Recaída é uma coisa Recaída compulsiva É uma coisa E lapso é outra E aí uma moça Perguntou Você é psicólogo Ou é psiquiatra? Eu falei Eu sou técnico de geologia Por que eu posso falar Para ela? Você acha que um grupinho De apoio De internet O psiquiatra Vai ficar perdendo tempo? Psiquiatra é um cara Que ganha 40, 50 mil Por mês Ele vai ficar se preocupando Com um grupinho De apoio? Existem 300 mil Grupos de apoio Ele vai ficar se preocupando? Não vai Psicólogo Ainda tem alguns Amigos nossos aí Que vai Faz live Para o amor exigente Que nem agora Tivemos uma aí Domingo Na domingueira Uma psicóloga Muito competente A Tiziane Ela fez uma live Espetacular Falando sobre a codependência Mas ela é aquela mulher Que não fica deslando também Ela vai na veia Ela vai na veia E é isso que precisa Certo? Então foi uma live Espetacular Mas a maioria Dos psicólogos Eles não Eu tenho vários Amigos psicólogos Mas eles ouvem Eles não falam Eles ouvem Já tive outro Mas brigaram comigo Sabe como é que é Esse povo aí Também é meio complicado Brigaram comigo Eu também sou complicado Pra cacete Então Aí bateu A fome E a vontade de comer Chico Eu queria que você explicasse Uma outra coisa Muito importante Por favor Internação compulsória Esse aí Eu já ouvi Algumas pessoas Inclusive ouvintes Falando que A dificuldade Primeiro Eu queria que você Explicasse uma coisa Alguns ouvintes Relataram que É muito difícil Conseguir a internação Compulsória Internar uma Às vezes A mãe Tá com um problema Sério A gente já teve aqui Caso de ouvinte Que a mãe era esquizofrênica O pai Tá sentando o pau No dinheiro Com loucura Internação compulsória Primeira pergunta Por que é tão difícil Conseguir Primeira pergunta Agora Depois disso Internação compulsória Dizem que Não funciona Por que A pessoa Fica mais revoltada Tem um cara Que inclusive Foi segurança Daquele cantor Chorão Ele disse que A mágoa que ele tem Na mãe dele É que a mãe dele Mandou internar ele E ele fala que Ele não queria Tanto que ele relata Que depois da internação Ele voltou a usar a droga Do mesmo jeito Porque a internação compulsória O que dizem É que revolta muito A pessoa Porque um dia Você tá na sua casa Entra os enfermeiros Cata você Enfia dentro Da ambulância E leva você Ou dentro do carro Leva você Então eles dizem que Isso aí Pro usuário Na cabeça do usuário É degradante É E aí começa Aquelas historinhas deles Lá que Tão oprimindo Que tá sofrendo E tal Eu e você Sabemos que Isso não é verdade Mas dizem que Na cabeça do usuário Isso desperta mais Revolta Mais raiva Então eu queria saber Primeiro Por que é tão difícil Conseguir internação compulsória Primeira pergunta E segundo Internação compulsória Funciona Ou é balela Não Veja bem A internação compulsória É difícil Porque é pela justiça Você não vai gastar nada Você vai na UAB Pega um advogado de graça Ele entra na justiça Você vai na 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 prefeitura Na saúde E pede um psiquiatra O psiquiatra dá um laudo De que o rapaz Tá Compulsivamente Nas drogas E É todo um processo Porque senão Vira uma fila No fórum Pra internar Porque é cômodo É Vira uma comodidade Muito grande Você chegar no fórum E dizer Eu quero a internação compulsória Pra esse meu filho aí Que tá viciado em cocaína Né Então ele tem que provar Uma série de fatores Que o cara realmente Tá Perdeu o surto Perdeu tudo isso Internação Nenhuma resolve Nenhuma resolve Esse vídeo meu aí Chamado Os quatro parágrafos Né Foi um Foi quatro parágrafos Que eu escrevi pra moça A moça mandou pro marido Acabou o problema Deixou as drogas Tá Um ano atrás Ele teve uma recaída Tá Mas é uma recaída De recomposição Né Então Internou duas vezes Involuntariamente Que é É a mesma coisa Da compulsória Internação paga Pela família Involuntária É a mesma coisa Vem o pessoal da clínica Num carro Vambora Amarra E põe na dentro do carro Vambora Amarra Tá certo É Eu sou contra Qualquer internação Que não seja aquela De 45 dias Pra desintoxicação Eu acho que Internação Serve pra ele Ficar livre Da biqueira Pra ele sair Dos ambientes sociais Pra ele sair Do meio ambiente Que ele vive E a família Ficar em casa Assistindo novela Esse é o meu pensamento Família tem que aprender A se mexer A família tem que aprender A agir com ele Assertivamente E mexer com o sentimento E com Com essa Emocionalidade Que ele tem Essas fragilidades Que ele tem Nós Eu vou dizer agora Nós Nós que temos Essa doença emocional Essa doença De sentimento Nós somos inseguros Somos medrosos E Quando usamos droga Nós nos tornamos Pessoas infantilizadas E vitimizadas Sempre alguém É o responsável Né Então pra mim Foi uma saída Muito grande Dizer que meu avô Foi o responsável Meu avô Veio pra minha mãe Minha mãe Veio pra mim Eu fui pra minha filha E graças a Deus A Bíblia fala Que na Na quinta geração Ela muda E tá mudando Na minha família Tá mudando As minhas netas Não usam drogas Não é Então A Bíblia tá certa E a ciência tá certa As quatro gerações De comportamento inadequado Muda na quinta Então a internação Tanto faz Em voluntária Compulsória Eu acho que a internação Que vai pra uma comunidade Terapêutica É porque ele aceita Sinal de que ele Taca a cabeça boa Ele aceita Ficar lá Não quer dizer com isso Que vai dar resultado Por que não vai dar resultado? Porque ele vai chegar em casa Vai encontrar a mesma família Eu tenho uma amiga Em Portugal Ela Ela morava aqui E ela frequentou Nosso grupo presencial E ela morava em frente A Biqueira Então o marido Foi internado Ela conseguiu a internação O marido ficou internado Seis meses Quando voltou Pra casa O que ele achou? A família Da mesma forma Sem mudanças Comportamentais E a Biqueira Abria a porta Dava de cara Com a Biqueira A cinco metros Que é uma ruazinha estreitinha Lá vai o homem Internação de novo E a família Ele veio pro amor exigente E aí sim A Bia aprendeu E eu falei pra ela Você tem que fazer Uma mudança geográfica Pra ele Mudar O seu comportamento Porque ele morando Em frente a Biqueira É difícil pra ele É muito complicado pra ele Sabe? Ali A vida dele Tava ali E ela mudou Mudou pra Portugal Levou o marido Levou os filhos Levou tudo pra Portugal E aí Entrou em contato Comigo aí Esse ano passado Seu Chico Tô aqui Você não falou pra mim Fazer uma mudança Geográfica Falei Então eu vim pra Portugal Digo Pelo amor de Deus E tá bem? Tá Agora meu problema É meu sobrinho aí no Brasil Então aí Não é seu problema É o problema da mãe dele A mãe dele tem que vir no grupo A mãe dele tem que participar Do grupo Pra aprender o que tem que fazer Aqui no grupo A gente vai ensinar caminho Sim Nós vamos ensinar caminho Mas tem a mente aberta A maioria não tem a mente aberta A maioria tem a mente fechada Como esse oficial O capitão aí Que morreu Mente fechada Mente fechada Completamente fechada E olha que eu conversava com ele aí Todo Uma vez Duas vezes por semana A gente batia o maior papo Sobre dependência química E ele Não assimilou nada Não Não baixou O topete Acha que ele Resolve Eu resolvo Eu Eu vou tirar meu filho das drogas Não tira Não tira Não tira Afunda mais Afunda mais Quando a família resolve Tomar essa atitude Pode ter certeza Ela vai afundar mais o filho Porque o filho não precisa De muita coisa Pra sair das drogas Não precisa Eu até dizia Há tempo Num grupo Que é fácil Tirar um filho das drogas E eu acho Ainda acho Que Em 60% Vou diminuir um pouco mais Eu achava que era 80% Mas 60% é fácil Os primeiros 60% É fácil De Aí pro final É difícil Essa psicóloga Classificou de 1 a 10 A A gravidade Da comorbidade Emocional De cada um De 1 a 6 É muito fácil Tirar das drogas De De 6 De 7 a 9 A 7 a 8 7 e 8 Não é tão difícil Mas é mais complicado Agora 9 e 10 Aí não tem jeito Eles moram na rua Preferem ficar na rua Se sentem mais seguros na rua Porque o que ele viu Dentro de casa Foi traumatizante E ele não quer voltar Para casa Aí o que ele viu Na rua Na casa dele Não foi simplesmente Pais autoritários Foi muita outra coisa Muito mais forte Então ele prefere Morar na rua Eu fui viver com eles Uns dias lá Fui conhecer a realidade deles E Não é fácil também Você entrar no mundo deles Mas eu Meu jeitinho Fui lá Entrei Estive na Cracolanda Também um dia E uma noite Vivendo com eles Procurando uma filha imaginária E eles me receberam muito bem Mas isso já faz mais de 10 anos Caramba Como que foi isso? Eu 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 precisava aprender Você entrou lá dentro No núcleo? Isso Mas há 10 anos Hoje é mais complicado Eu botei a fotografia De uma moça Na internet E eu botei no meu peito Uma camisa E escrevi em cima Filinha Volta pro papai E aí Eles são bons Eles são pessoas maravilhosas Eles diziam Tio Vou ajudar você a procurar ela Vamos lá procurar ela Lá no cantão Naquele cantão Lá tem uma menina Muito parecida com ela Aí ela Não era Sabe? Mas eu passei uma noite Um dia lá com eles Então Foi muito bom Eu aprendi bastante Eu Mudei o meu O meu conceito Sobre eles Certo? Eu já tinha mudado Há muito tempo Com amor exigente Eu já tinha mudado Há 20 anos Amor exigente Mas fortaleceu Esse conceito Né? Essa mudança De conceito Certo? Eles são pessoas Vítimas também Né? Eles se sentem Vítimizados E eu concordo Mas peraí Só pra não Porque senão O ouvinte vai ter Uma confusão Quando você fala Vítima Porque senão A pessoa que vai Estar ouvindo Vai estar achando Que você pensa Que o usuário É um coitadinho E na verdade O que a gente sabe É que você tem Um entendimento Justamente o oposto Tanto que você Manda cortar As regalias Quando você fala Assim É porque Eu estou com medo Da pessoa que está ouvindo A gente entender errado Você tem um entendimento Muito duro Na verdade Que tem que cortar As regalias Que tem que botar ordem Só que O vítima Que você usa É no sentido De que Ele foi vítima Das próprias escolhas Não é isso? É só pra esclarecer Vamos esclarecer Meu avô Era um cachaceiro De marca Chegava em casa Quebrava tudo Arrebentava tudo A minha mãe Assimilou toda essa doença Dele Ficou nervosa Ficou irritada Ficou sofrendo Ficou com problemas emocionais E ela transferiu isso Pra mim Certo? Ela era vítima Do pai dela E transformou Eu em vítima dela E a minha filha Se transformou Na vítima Na minha vítima Entende? O vitimismo Que eu falo deles É da doença Emocional Sentimental Mental Que eles adquiriram Pra estar na droga Isso O que vai na droga Sem esses problemas emocionais São os recreacionais São aquele que vai curtir um barato E esses aí Ele tá no patamar 1 e 2 Eles usam quando querem Com hora marcada Eles não criam dependência química Entende? Então Eles não criam dependência química Eles saem a hora que querem É igual o cara que bebe socialmente O cara que fuma cigarro só Quando bebe Ou então fuma só de final de semana É esse tipo É o estilo que você tá falando Ele não cria dependência química Agora claro Se ele tiver Claro que se ele tiver Uma doença Mental Emocional Vai desenvolver É uma roleta russa Começa com uma bebidinha Uma caipirinha De que ela põe uma garrafa Vai embora É Aí ele vai alimentar A doença mental Que ele tem Então A maioria desses doentes Eles são vítimas sim Vítima De uma família disfuncional Agora a família A família vai buscar ajuda Que nem eu A minha filha É vítima De uma família disfuncional Eu fui um pai autoritário Eu fui um pai autoritário Mandão Briguento Com linguagem Às vezes violenta Não a vida toda Foi só um pedaço Da minha vida Quando eu trabalhei Com esse psicopata Por que eu fiquei Com esse psicopata Porque eu tinha A doença Da insegurança E do medo E eu trouxe Pra minha casa Toda a psicopatia Desse desgraçado E foi aí Que eu acabei Com a minha filha Acabei com a minha filha Não acabei com a minha mulher Não acabei com a minha sogra Mas eu tenho muito Eu tenho muito sentimento Sobre isso Sabe Da minha mulher Ter passado Essa dor comigo Mas ela soube Ela soube Galhardamente Enfrentar Essa parada Então Na verdade Imagina Imagina você Essa menina Que foi estupada Pelo pai Você acha que ela tem culpa De estar na droga? Ela tem motivo Não Tem motivo Ela foi buscar na droga Todo o alívio Pra essas dores Emocionais Que ela sente Então ela é vítima Vítima de quem? Do pai dela Nesse caso Especificadamente Veja bem Eu tive três recaídas alcoólicas A bebida não é o meu forte Mas é uma saída Uma eu estava Na Caatinga da Bahia No reservatório de Sobradinho Trabalhando lá Fazendo uma pesquisa De geologia Fazendo essa pesquisa lá E chega no fim do ano Começa a trovoar lá E a aranha que era ijeira Ela mora no buraco No chão Lá é calcário Ela mora no buraco E de noite Ela sai pra comer Os insetos Que estão ali Voando ali Por perto Depois ela volta No buraco E se esconde Ela passa o dia inteiro lá Só que nas trovoadas Ela já sabe Que vai chover Vai alagar tudo Aí ela sai Vai procurar Árvore Vai procurar Lugar alto Entende? E eu tenho medo De aranha que era ijeira Tenho trauma Porque na minha casa Era telhado Desse telhado Redondinho Daqueles que eles falavam Que era feito nas coxas E aí caiu uma aranha Vem descendo na minha cara E eu vi pela fresta Do luar Das telhas Que a aranha Vinha na minha cara Pequenininha Mas eu era criança Então eu fiquei estático Eu não lembro O final da história Não sei se a aranha Saiu correndo Se eu dei um tapa nela A tapa não dei Eu era muito criança Ou eu pulei da cama Não lembro Mas eu lembro Da aranha descendo Isso criou em mim Um trauma muito grande E aí lá Nesse projeto Do reservatório Sobradinho Eu ia ficar Quatro meses Trabalhando lá E eu trabalhei Um mês e meio Mais ou menos Tranquilo Quando começou A dar trovoada Veio as aranhas Aí eu dormi bêbado Todo dia Fora do barraco Tinha barraco de madeira Eu dormia de rede Lá fora Comei mosquiteiro Botei mosquiteiro Botei proteção E dormia lá fora E mesmo assim Quando a aranha Passava no mosquiteiro Eu sentia Então é terrível Terrível Esses traumas Essa foi a primeira Recaída alcoólica Em 72 Por aí Depois a próxima Foi 70 80 Por aí No projeto Da ferrovia Carajás Carajás São Luísa Ali foi Mediaranha Que andava Nos galhos de árvore Aí dormia bêbado Eu e um francês Que tinha lá Aí dormia bêbado Todo dia Lá no meio Da floresta E até terminar a obra Terminou Vim embora Aí parou a bebida Depois no prédio Que eu morava Tinha uma quadra De futebol E a gente jogava Futebol de salão No fim de semana Ali em São Paulo E aí O cara lá Trazia umas bebidas A gente começou a beber Toda semana Um levado Aí eu passei Bebendo Todo fim de semana Por aí Uns seis meses Mas era Fruto da minha insegurança De perder o emprego E não poder tratar Minha família Então Três recaídas alcoólicas Com justificativa Mental Emocional É difícil É difícil Se você vai falar Se uma pessoa Que não tem esse problema Ela vai dizer Ah, essa é a frescura Desse velho aí Mas não é O problema mental É um problema É um problema sério É um problema Que maltrata a gente E a gente E quem não tem isso Ah, essa é a frescura Claro Mas para ela Deve ter algum outro Probleminhas aí Escondidos aí E a gente A gente tem que entender isso Tem que entender O Chico Eu queria Agora Que você explicasse Duas coisas importantes A primeira É o que você Descreve Como o chá de jatobão Várias pessoas Já usaram essa expressão Que eu já ouvi Jatobão Seria O E eu vivi Eu vivi Essa história Um Amigo meu No crack Ele foi internado Por ordem É Ele estava preso A família fez uma manobra jurídica Transferiu ele Para Para prestar A pena Em Em Clínica Dessa agrícola Ele acordava cedo Fazia trabalho rural E tal E lá ele estava limpo Eu Na época Ele começou com a choradeira Mãe Me tira daqui Estou sofrendo muito A comida é ruim Nossa Estou sofrendo demais Aquela frescurada Aquela choradeira E Na época eu falei Não faz Não solta Não 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 Deixa ele terminar Deixa ele pagar a pena lá Deixa ele terminar Aí Encheu o saco Encheu o saco Encheu o saco E A família Entrou com o advogado E Eu não sei te explicar Quais foram os trâmites Que foram feitos Eu sei que ele foi para casa Quando ele foi para casa Voltou O vício O vício voltou Da forma como estava O que estava antes dele ser preso Voltou do jeito que estava Então essa historinha do chá de jatobão E eu tenho várias histórias dessas Onde Por exemplo A família Interna A pessoa problemática Lá dentro a pessoa começa com historinha Que está sofrendo Que está passando fome Que não sei o que lá Tanto E aí Esse assunto Ele Está ligado diretamente ao segundo Que eu ia te perguntar Você é contra A pessoa A família Levar aquelas cestas Com um monte de comidaiada E leva refrigerante Doce Tudo Você inclusive Você critica isso Aonde você diz lá Você faz até uma brincadeira Vou levar o kit É o kit Esse aqui é o kit Que é É refrigerante e tudo Porque passa-se a falsa impressão De que A pessoa está indo Para uma colônia de férias Está indo fazer um passeio E não tem nada de passeio Não tem nada daquilo Então a primeira coisa Que eu queria saber para você Essa história Da pessoa Do Pessoa adicta Achar que Está curada Esse mito E também a pressão Psicológica Que faz Para Que tirem ele Daquela Daquela situação Isso também acontece Na rua Ô Chico Aonde a pessoa Vai para a rua E fica ligando Eu conheço Inclusive Eu vi uma história Dessa recente Aonde O rapaz Estava na rua E ficava ligando Mãe Eu estou sofrendo muito Mas lógico que está sofrendo Você escolheu Esse caminho Para você É só você Se tratar Virar gente Mas o que ele queria Ele queria voltar Para casa Continuar com os costumes Horrorosos E vivendo dentro de casa Ele queria É isso que ele queria Na verdade Então eu queria Que você explicasse Primeiro Essa questão Do A pressão psicológica Que o viciado faz Na família E na sociedade Para Para voltar Essa questão Do chá de jatobão E eu queria Que você comentasse Que é muito importante A questão De a família Não entender Que aquilo ali Tem que ser A pena Que ele vai ter Que pagar Então aí Quer levar Doce Refrigerante Tudo do agrado Da pessoa Inclusive Chico Recentemente Eu vi Uma Uma mãe Falando assim Não acredito Meu filho Chegou lá A comida Não é de Qualidade Não sei o que lá Você sabe O que o pessoal Do grupo Falou para ela Chico Falou Minha senhora Deixa ele lá Se a comida For limpa Se não estão dando Sujeira para o seu filho Se a comida é limpa Deixa ele comer A comida que tem lá Não tem que levar A comida E aí queria tirar O menino A mó cagada Queria tirar o menino De lá Porque falou Que a comida Não era do agrado Quer dizer Os mesmos costumes Errados Que faziam em casa Queria fazer lá Então Você pode comentar Esse assunto Essa história Do usuário Achar que está curado Esse negócio Da família Querer Ficar com Essa frescurada A história do kit O que você pode comentar Sobre tudo isso Por favor Então vamos Gostar pelo chat De Jatobom Eu vou contar a historinha Do chat De Jatobom Porque tudo aqui Tudo comigo é historinha Chegou um casal Ela trabalha Ela parece que Trabalha no fórum Isso tem muito tempo Já tem Acho que mais de 10 anos E o marido É empresário Empresário Com carro Antigo Essas coisas Família tradicional Nome de rua Aqui na minha cidade Ela chegou no grupo E Vim aqui Pegar o carimbo Carimbo É O carimbo Para me visitar Meu filho do menino Aí a gente Eu Eu estava lá Na linha de frente Eu falei Tá bom Vamos dar o carimbo Para a senhora Tinha lá um carimbo Fizemos um carimbo Nós já tínhamos lá E Eu fiquei pensando Nós estávamos falando Do princípio Eu acho que era Recurso limitado Eu não lembro bem Qual é o princípio Mas eu pensei comigo Eu vou falar Para essa mulher Sobre o princípio Ela não vai entender nada Nem ela Nem ele E ela vai vir aqui No mês que vem De novo Buscar outro carimbo Se é que vem Era a primeira internação Do filho Aí eu cheguei Para ela E para ele E a gente separou Separou na hora da partilha Eu vi o princípio Ele tinha a espiritualidade Que é o começo Depois de 40 minutos A gente vai para uma sala Ao lado E aí Eu fui receber eles lá Fui sozinho Eu e o casal Falei Bom É o que eu posso dizer Para você É o seguinte Sabe como é que você vai ver Seu filho lá Faz um mês que ele está lá Você vai encontrar ele lá Gordinho Com o rostinho vermelhinho Aquela cara cadavérica Sumiu Certo? Aquele olhar Perdido no espaço Sumiu E ele vai chegar Para você E vai dizer Para você Que foi a melhor coisa Que vocês fizeram Na vida dele Internar ele Foi a melhor coisa Que vocês fizeram Vocês são sábios Você mãe Você e o pai São pessoas Que tem muita experiência De vida Me internar aqui Foi a melhor coisa Que vocês fizeram Aqui eu aprendi Que droga não presta Aqui eu aprendi Que realmente Eu estava no caminho errado E eu Eu quero ir embora Com vocês Porque aqui Eu aprendi tudo Eu falando Para os pais E aí Continuou A nossa conversa E os pais Pegou e anotou Tudo no papel Tudo que eu falei O chá de jatobão Aí quando chegou Lá na clínica Não deu outro O moleque Foi exatamente O que eu falei E o pai anotou No papel E botou embaixo Seu Chico Amor exigente Aí chegou lá O moleque Começou a falar Porque aqui Realmente Foi a melhor coisa Que vocês fizeram Aquele papo Cheio de conversa Móvel Aí o pai Pegou o papel Lá e tal Toma Aí o filho leu Leu, leu, leu E falou Tá bom Eu vou ficar aqui Mais tempo Acertou as palavras O chá de jatobão Não deu certo Aí Ficou mais um mês Aí a família Voltou Para o amor exigente O senhor chegou Aquilo mesmo Que o senhor falou O chá de jatobão E tal Não sei o que Falei Tá bom Ah Eles estão malando mesmo Eles querem sair de lá Ele vai tentar Outra saída Fiquei esperto Aí na segunda visita Segundo mês Eles ficaram no grupo Ficaram todas as semanas No grupo Aprenderam bastante Pelas partilhas dos outros Pelo nosso ensinamento Conhecimento E aí a mãe Chegou lá Ele falou É o seguinte Se eu vou embora daqui Vocês não vão me tirar daqui Eu vou fugir daqui Aí a mãe entrou na frente Falei Bom filho Que bom que você vai fugir Você vai pra onde filho Vou pra minha casa Você tem casa A casa A casa sua Onde eu moro com você Não Lá não é sua casa Lá é minha casa Você ainda não trabalhou Pra construir a sua casa Quando você trabalhar E construir a sua casa Aí você pode dizer A minha casa Por enquanto você não tem casa Outra coisa A casa sua Por seis meses É essa daqui É essa clínica aqui Você vai ficar seis meses aqui Ou vai ficar aonde Na minha casa Você não entra Na minha casa Você não entra E se você pular muro Qualquer coisa desse tamanho Eu chamo a polícia E mando me prender E você sabe Que eu posso Fazer isso Aí o moleque tremeu Nas bases E falou Tá bom Vou ficar Vou ficar então Um pouco mais Aí ficou seis meses Completo lá Quando voltou A família continuou No amor exigente O tempo todo Quando ele voltou No amor exigente A mãe foi lá E botou regras E limite em cima dele Daqui pra frente É assim E foi daí Que surgiu O vídeo que eu fiz Chamado Chá do Joatobão Fiz em três partes Mas não havia necessidade Entende? E esse vídeo Chá do Joatobão É que tem ajudado Muitas famílias Que tem filhos internados Deveria ajudar Muito mais Mas não Não ajuda Não divulgam Mas foi daí Que surgiu O moleque Entrou na faculdade Terminou O segundo grau Dele aí E fez vestibular Ele entrou Numa faculdade aí De direito Eu achei Que me falaram Que ele tinha se formado E advogado Mas eu tive Com a mãe dele O mês passado Ela falou Não, senhor Chico Quando faltava um ano O bicho saiu de lá Eu digo Mas e as drogas? Não, as drogas não tem Agora o comportamento É inadequado Mas droga Não tem mais Porque ele sabe Que usou Pimba Confinamento Ela ainda falou Em confinamento Então Esse chá do Jato Bom É muito importante Por causa disso Porque você põe regras Porque eles são manipuladores Eles manipulam muito Mente muito Mente Dependendo de que Mente demais Que a comida é ruim Que tem pedra Que tem sapo Que tem o piado Sabe E a família entrou nessa Esse negócio de Jumbão Lá em Nós fomos aí O famoso kit É Eu ia em Bragança Paulista Falar numa Numa clínica Pra 70 famílias Sabe E Eles levavam lá E chamavam de Jumbão Sabe O kit comida Mas é um jumbo Isso aí que você falou Tinha tudo Certo E eu falei Vocês estão trazendo O seu filho Pra tratamento De dependência química Ou pra um spa Ou pra um tratamento Alimentar Seu filho vai sair daqui Sem usar droga Mas gordo Do tamanho de um cavalo Pra Comer bem Ele veio aqui Pra sofrer um pouco Pra dar valor na vida Mas não adianta São famílias Que Mente fechada Aí Enterna uma Duas Três Dez Quinze Vinte Trinta vezes Tem dinheiro Faz isso Nós estamos com uma mulher Conheci uma mulher Que ela Falou pra mim Vendi três apartamentos E não adianta nada Claro que não adianta Claro que não adianta Vender três apartamentos E gastar Com tratamento Tratamento é em casa Quem tem que se tratar É a família Pra ela poder tratar O dependente químico Como nesse vídeo Que eu fiz aí Dos quatro parágrafos Não precisa de muita coisa É pouca coisa Minha filha Tá proibido De entrar na minha casa Radical Não, não é radical É remédio Então ela agora Tá mudando Seu comportamento Tá ficando mais humilde Mais pacata E é isso que tem que ser Não pode ser Grossa Estúpida Sabe Mal educada Com pai Arrogante Prepotente Não Não pode ser assim Se quer ser assim Vai ser assim Mal educando Acabou Acabou Agora é bom É bom pra ela É bom pra ela É bom pra mim Pra que que eu vou ter Um relacionamento Com uma pessoa Que tem um comportamento Inadequado E não quer mudar É bobagem Então ela cuida Da vida dela Eu cuido da minha E é assim Que tem que funcionar Filho não é Nossa propriedade Filho não é Um objeto Que você põe na estante Ali E fica olhando Dia e noite Não Filho é filho Ele nasceu pra vida Ele nasceu pra trabalhar Pra ser um homem Pra ser Uma pessoa decente Uma pessoa que trabalha Que produz Agora a família Cria filho Pra ficar De bibelô Dentro de casa Que é o que Vai pras logas mesmo Certo E pra tirar das logas O caminho pode ser longo E pode ser curto Depende Depende da família Depende da família Família tem que aprender Como Como vai fazer E essa forma De fazer Às vezes é fácil Esses quatro parágrafos Mostrou Pra mim Que é muito mais fácil E que eu tenho razão É fácil O cara que foi internado Em voluntária Duas vezes E com quatro parágrafos Ele deixou as logas Então é fácil O comportamento É inadequado Tudo bem Nós tivemos Aqui no nosso grupo Um juiz federal Ele chegou Mas sim Quietinho Ele nunca falou Que era Juiz federal E pra nós Não interessa Nós não perguntamos O que você faz O que você deixa De fazer Aqui pra nós É o nome E o desafio Só isso Que interessa Pra nós E nós vamos trabalhar Em cima disso Só isso Não interessa Se o cara é rico Se é pobre Se é empresário Se é Sabe Não interessa E eu Depois de um ano E dois meses Eu precisava Falar com o prefeito Porque nós fomos Queriam tirar Nós das instalações Da APAI E eu falei Bom Eu preciso falar Com o prefeito Aí o O presidente De um partido Aqui Que foi o fundador Da APAI E nos levou Para falar Com o prefeito Falei com o prefeito E pedi a ele Essa ajuda E ele arrumou Para nós O CIAP Que é onde tem A secretaria de idosos E eu falei Para ele Eu tenho a associação Montada Eu queria alugar Uma casa Estava uma psicóloga E atender Todos os grupos De autoajuda Da cidade É mais complicado Para a gente arrumar Isso aí é meio complicado Mas lugar eu arrumo É rumo lá no CIAP Então está todos os grupos lá Está o A.A. Está o N.A. Está o Naranon Está o Amor Exigente Está todo mundo lá Nós ainda não fomos Para lá ainda Não recomeçamos As reuniões presenciais Mas estamos aí A caminho De começar Então que esse homem aí Juiz federal Depois de um ano E dois meses Eu tinha que falar Com o prefeito E uma coordenadora Que já sabia Que ele era juiz federal Porque ela tem comércio Na praia E ele foi lá E aí ele se apresentou Para ela como juiz federal E a mulher dele Vinha cada 15 dias De outro estado Passar o fim de semana aqui Por causa de um filho adotado Que estava nas drogas Ele ficou acho que um ano E dois meses com a gente Nesse trabalho E a mulher dele Vinha de 15 em 15 dias E eu quase levei um susto Quando a moça A minha coordenadora Ela falou Seu Chico Eu não vou com o senhor Porque eu não gosto disso Mas ele vai Aí ele me falou É bom porque Cria um pouco de autoridade No encontro Eu falei Boa É melhor mesmo É assim Claro Com certeza Ele falou É que eu sou juiz federal Aí eu quase caí de costas O cara é humilde O cara é bacana O cara é humilde Para cacete Porque a gente A gente se tratava Como igual Claro E aí fomos lá E o menino Está limpo Está lá Acho que é Mato Grosso Ou é Goiás Não lembro direito Sei que é aqui para cima Nordeste Norte Não sei E ele falou para mim O seguinte O menino está bom Mas o comportamento Não muda O comportamento do adicto Não muda mesmo Porque é a doença Emocional dele Que não muda Então ele continuou mesmo Esse assunto Eu queria que você explicasse Eu já tinha reparado Isso antes Tem um programa Que Parceiro nosso Que é o Só Droga Que mudou de nome Para Totalmente Bestial Que Ele fala muito isso Eu já tinha reparado isso A droga Ela altera alguma coisa Na química cerebral Altera a noção De caráter Da pessoa Que O cara não volta A ser a pessoa Que era antes Eu não sei explicar Não sei explicar Ele gera Transtorno De caráter Na pessoa E também Outra coisa Que você já comentou E que também Eu já tinha reparado Gera Um 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 sentimento De infantilidade O usuário De droga Ele chora A toa Estou falando Em fase Mais avançada Chora A toa Comportamento Infantil Bestializado E Alteração De caráter Eu queria saber Por que que você acha O que que você acha Você acha que é a química Do cérebro Que altera E Essa Essa visão Infantilizada Que o usuário Tem Você tem experiência Com isso Você já viu isso acontecendo O que que você pode falar Sobre esse assunto Das alterações Permanentes No ser humano Olha Veja bem Alteração de caráter Ele tem Alguma coisa guardada Dentro dele E que a droga Faz explodir A droga Faz emergir Quantas coisas Que a droga Faz emergir Ela tira lá de dentro Guardada A sete chaves E joga Então essa alteração De caráter Pode acontecer Em uma grande maioria Tanto que eu Senti isso Nessas minhas andanças Aí Nessas Cracolândas Daqui da minha cidade A gente sentia isso Principalmente no meio Dos Alcoólatros Outras que vivem Numa pracinha ali Que dormem por ali Com seus cachorrinhos O cara olha pra você Com um olhar De demônio Em cima de você E às vezes O cara é boa gente Mas o caráter O caráter Complicou Então não é todos A gente não pode Generalizar Mas isso porque Vem lá de trás Vem lá do fundo Vem lá do DNA Vem lá de trás Esse mudança de caráter A infantilidade Ela faz parte Da doença dele Ele é inseguro E medroso Tá Aí a infantilidade E vitimização Vem junto com as drogas A infantilidade é Porque ele Ele se sente impotente Diante das drogas Ele se sente impotente Diante do chamamento Das drogas Por isso que é a infantilidade Porque ele se sente infantil Mas essa infantilidade Ela já existe Dentro dele Só que A droga Potencializa isso aí Potencializa Essa infantilidade E essa vitimização Então é muito comum Isso aí Muito comum Porque Ele percebe Que ele não sai das drogas Porque tem alguns Que se suicidam Eu soube de um Agora em Alagoas Que Pai de família Tudo Pai de dois filhos E acabou se enforcando E soube de um Garoto aí também Numa outra cidade Aí também Garoto não Já Rapaz Com uma certa idade Também se matou Então Mas o suicídio Hoje em dia Pela Pela vida Que está tendo aqui Pela política Que nós estamos Travessando Pela crise política Pela crise moral Pela crise Que a gente Está sentindo aí E Nós fomos enganados O tempo todo Fomos ludibriados O tempo todo Que destruíram Nossa família Que destruíram Nossos filhos Então Essa crise toda aí Está levando Muita gente Ao suicídio também Mas esse Essa infantilidade Ela Ela Faz parte da doença E faz parte Quando Ela pode ter Dentro dele Porque Veja bem Veja bem Um filho Que tem um pai Autoritário Que tem um pai Briguento Que tem um pai Que não deu segurança Ao seu filho Quando ele era criança Ele impediu Que essa criança Crescesse com segurança Essa criança Cresceu Com infantilidade Quando a droga Vem Ela traz Lá de trás Essa infantilidade E estoura aí na frente Porque Imagina O que sofre Uma criança Quando tem um pai Alcoólatra Que chega em casa Bêbado Batendo em todo mundo Que segurança Que essa criança tem Então A infantilidade Vem daí também Muitas vezes É preciso que a gente Entenda isso Neles Entenda isso Nesses usuários De drogas A dependência química É muito complexa É complexa demais Porque ela envolve Envolve aqui o cérebro Aqui as nossas entranhas Aqui dentro E por isso é complicado E para o usuário normal Isso aí é difícil Porque Eles não aceitam Que a família Tem alguma coisa que ver Eu faço parte De alguns grupos De usuários De adictos Exatamente para mim Mexer um pouco com eles E provocar E poder falar um pouco também Dar uma ajuda Para quem precisa Porque às vezes Precisa de pouca coisa Precisa de muita coisa Para tirar um filho Das drogas Às vezes depende do filho É fácil tirar das drogas Precisa de pouca coisa Precisa de mudança Comportamental A família sabe O amorzinho te fala Ninguém muda ninguém Mas mudamos nós E com nossas mudanças Podemos provocar mudança no outro Simples Então esses quatro parágrafos Para mim Com essa esposa Mostra para mim Que é fácil Tirar um filho das drogas Em uma grande Grande porcentagem Quando a doença Não é tão forte Tão latente Mas é preciso Envolvimento da família Conheci um rapaz Que o pai internava E ia embora Para a Europa Internava o filho E ia embora para a Europa Internava o filho E ia embora para a Europa Era milionário Não precisava trabalhar mais Então é muito cômodo Isso aí Para pai e mãe Mas é E a caminhada No amor exigente Também é complicada Porque você Não entende nada Quando você chega lá Os caras estão falando Estão falando Você não está entendendo nada E com o tempo Você começa a entender Qual é o programa Do amor exigente Que nós chamamos de pai O programa Do amor exigente É fantástico Mas até você Assimilar tudo Pode ir tempo E pode não ir Depende de cada pessoa Aqueles que tem A mente aberta Vai rápido Agora aqueles que tem A mente fechada Aí fica difícil Aí nem lá Vai ficar Bom Chico Acredito que abordamos Tudo Com relação A amor exigente Realmente Esse programa Eu acredito que É uma grande utilidade Pública E eu vou deixar O seu link Na descrição Para as pessoas Poderem conhecer O seu trabalho E eu queria Que você desse Agora as suas últimas Palavras finais Por favor Para o ouvinte Que está passando Por problema Seja de Bom Aqui tem de tudo Mãe Problemática Pai com problema Também Irmão Como As suas últimas Palavras agora Para o que Ele tem que começar A fazer Desde já Muito bem Eu digo o seguinte Nós Eu vou Incluir nós Eu sou um dependente Químico Eu tenho uma doença Mental Tenho uma doença Emocional Uma doença De sentimento Eu sou infantil Eu sou medroso Eu sou inseguro Eu sou vitimizado Eu sou tudo isso Que o dependente Químico é Com a diferença Eu tenho 77 anos Já passei por tudo isso Consegui chegar aqui O dependente Químico Você tem entendido Não pode ser Paparicado Nem pode ser Botar no colinho Ele tem que aprender A viver Com as próprias pernas Mas você tem que começar A dar Esse caminho Para ele Tem que aprender A ensinar ele A reviver A renascer Para a vida É fácil É Em 60% Dos casos Eu digo que é fácil Certo Em 20% É um pouco Mais difícil E em 20% Finais É quase que impossível Não é Mas em 60% Dos casos É fácil Só que você tem que Abrir a mente Chegar no grupo Abrir a mente Ouvir as partilhas Ouvir as pessoas Falando E prestar atenção Nos princípios Porque os princípios Eles são fantásticos O amor exigente Tem uma proposta De mudança comportamental De nossa vida Uma mudança De fortalecimento pessoal O amor exigente É para nós É para nós Certo? O amor exigente Não tem uma resposta Para o seu filho Mas tem para você A partir da resposta Para você Que você passa A ser mais gente Que você passa A entender Que você não é amigo Do seu filho Você passa a entender Que você é fruto De suas raízes familiares E vai daí para frente Que você não tem culpa Mas você tem responsabilidade Então É fácil Tirar um filho das drogas Mas se você insistir No remédio caseiro Você vai perder O seu filho O remédio caseiro Não funciona Opiniões Não funciona O que funciona É você conhecer a doença Eu Conheço a doença O amor exigente Me fez muito bem Mas a doença Eu conheço Porque eu a tenho Então O que eu digo Para vocês É isso Em 60% De casos É fácil Tirar um filho das drogas 20% É possível tirar E 20% É impossível Mas cada um Com a sua história Então Não fuja Não queira resolver O problema Fugindo dele Não De cara de frente Primeiro que você Não tem culpa Certo Segundo que você Pode resolver o problema Com pequenas palavras Com pequenas atitudes Só isso Vai aprender no grupo Vai aprender no amor exigente Como eu aprendi Eu aprendi lá Ok Minhas palavras é essa É possível? É Existe outro meio De você tirar o filho das drogas? Não Internação resolve? Não Dar remédio resolve? Não Dar aquela folha da África? Não Internar em Cuba Dá certo? Não Internar nos Estados Unidos Dá certo? Não Ficou faltando Você falar um negócio Chico A tal da ibogaína Que o povo está falando Que ajuda O que você acha? Bobagem Isso é besteira Isso aí é uma planta Que tem na África Ninguém sabe aonde E outra coisa Não vem para o Brasil Não vem Vem uma árvore qualquer lá Uma mata qualquer lá E os trouxas Ficam comprando eucalipto E achando que é ibogaína Sabe? Não tem Esse remédio Não existe remédio Parceiro A nossa doença não é química A nossa doença é mental Nossa doença não é química A nossa doença é comportamental Se tivesse Se fosse química Os psiquiátricas curavam Entende? Não tem É Já assisti uma De uma Cientista da Unifesp E ela nos falou bem claro Sobre ibogaína Para poder atestar Que a ibogaína funciona Leva 20 anos 20 anos Estudando a ibogaína Não tem estudo nenhum Está tudo para furar Isso aí é tudo Picaretagem Que famílias otárias Entram nessa? Não existe Não existe Nem a importação De ibogaína Ela é fácil E é permitida Não é permitida Hoje Vegetais Não são permitidos A importação Ninguém Olha Todo mundo fala de ibogaína Vem da África Mas que África? A África é muito grande A África é maior que o Brasil Da onde que é? Ninguém fala Ninguém sabe Essa minha amiga Da África do Sul Falei para ela sobre isso aí Falei para ela Isso aí é uma porcaria Que existe No Quênia No Quênia Não sei de onde lá Mas não funciona para nada Isso aí é para enganar Os otários Ela falou para mim Ela mora lá Ela mora lá Entende? Então é Papo furado Não existe Não funciona O que funciona é família Mudança governamental A nossa doença é aqui Aqui A nossa droga está aqui dentro E é aqui que nós temos que trabalhar Não é Não é Imaginando Curas milagrosas Então O amor exigente funciona E dá certo Isso aí eu garanto Porque deu certo para mim E vai dar certo para qualquer pessoa Bom É isso aí Chico É isso aí ouvintes E falou Nossa timidez Fez conosco Fez O que faz com muitos Sinceramente amor Sem ela Há tempo Estaríamos juntos Nosso olhar O dia Temendo a realidade E A gente sem saber Que os nossos corações Se amavam De verdade Se amavam de verdade